da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes de forma remota o deputado Elismar Prado e de forma presencial, deputado professor Clayton, deputado relator Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, acho que são estes para o momento. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor Vantuiu Dionísio Teixeira, superintendente do Centro de Serviços Compartilhados da CEMIG, e a senhora Silvia Cristiane Martins Batista, ex-superintendente de Relacionamento Comercial da CEMIG, a fim de prestarem depoimento perante a comissão na condição de testemunhas, para esclarecerem sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. A presidência informa o recebimento de ofícios do senhor João Medeiros Silva Neto, promotor de justiça, prestando informações acerca do requerimento nº 9.482, de 2021, e do senhor Maurício Torres, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas, prestando informações acerca do requerimento nº 9.750, de 2021. Registro ainda a presença do nosso decano, deputado estadual, doutor Elita Arquínio. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Vantuiu Dionísio Teixeira, e seu advogado, doutor Marcelo Leonardo, por gentileza. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha, e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos, mais uma vez enfatizo aqui, sendo estes prazos negociáveis diante da dinâmica da reunião. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha, que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, Sr. Vantui. Vantui, Dionísio Teixeira, engenheiro, 58 anos e residente em Nova Lima. Estado civil? Casado. Muito obrigado. O senhor é empregado público concursado da CEMIG? Desde 1986. Qual cargo o senhor ocupa atualmente? Atualmente superintendente do Centro de Serviços Compartilhados. Ok. Passo agora a palavra para seus questionamentos ao nosso relator, deputado Sávio Souza Cruz. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os colegas deputados, na pessoa do presidente, deputado Carlos Soares, os nossos testemunhas. Sr. Vantui, o que é uma solução omnichannel para atendimento de clientes da CEMIG? Uma solução omnichannel é uma solução de canais, de relacionamento de clientes integrada. Quer dizer, hoje, o modelo que nós temos é um modelo fragmentado. Você tem canais de atendimento presencial, atendimento telefônico, digitais. Porém, você não tem uma interação entre esses canais. A solução omnichannel, ela traz essa integração. Quais os serviços estão embutidos nessa solução? Tente citá-los detalhadamente. Por exemplo, call center, agência de atendimento presencial, discagem direta gratuita, DDG, atendimento automático, etc. É o escopo de solução omnichannel, ele traz todos os canais de atendimento da CEMIG, que é o call center, os postos de atendimento presenciais, que são as agências e os postos CEMIG fácil. Temos as soluções, os canais digitais, que temos tanto o nosso site, com a agência virtual, temos aplicativos, whatsapp, solução de SMS, e temos também as máquinas de autoatendimento. Quem é a atual prestadora de serviços de call center da CEMIG? Atualmente é a IBM. Mesmo que seja subcontratada da IBM, qual é a empresa que realiza o serviço de call center da companhia? Se eu ligar agora no 196 da CEMIG, o atendente será funcionário de qual empresa? O relacionamento que se tem hoje do call center é a CEMIG com a IBM. O senhor poderia responder a pergunta, não foi essa. Hoje, o relacionamento que se tem da CEMIG, no call center da CEMIG, é com a IBM. Se me permite, relator, o senhor pode afirmar que o serviço que a IBM presta é a decisão de funcionários próprios ou ela terceirizou este serviço? Conforme o acordo da parceria, no seu item 3, é permitido a IBM subcontratar... O senhor não respondeu a pergunta. Eu peço que o senhor responda com clareza. Hoje, o serviço é prestado por servidores funcionários da IBM ou de uma empresa terceirizada, senhor Vantuiu? Eu peço que o senhor se atenha às respostas de forma objetiva, claras, sem rodeios. Isso é uma empresa terceirizada. Qual empresa? Não sei. O nosso relacionamento é com a CEMIG e com a IBM. Como o senhor sabe que é uma empresa terceirizada e não sabe qual é, senhor Vantuiu? O que eu posso falar para o senhor, o período que eu estive à frente do projeto se deu até o dia 15 de março. Certo? Então, neste período, que a gente considera a fase de transição da solução, era permitido à IBM subcontratar um fornecedor. O contrato com a IBM foi feito por dispensa. Inegibilidade, qual a modalidade? A modalidade foi, conforme o regulamento de contratações da CEMIG, a inaplicabilidade do dever de licitar. Relato. O senhor, acho que o senhor não está entendendo, senhor Vantuiu. O senhor está se furtando a responder as perguntas, o senhor está tentando, talvez, ludibriar essa comissão e não é a nossa intenção ir para nenhum nível de trabalho, de discussão, de forma mais ríspida. Eu só peço ao senhor, nós não estamos aqui para acusar de forma indevida nenhum tipo de servidor, funcionário, empresa, atos. Nós estamos aqui para esclarecer fatos. O senhor, imagino eu, como superintendente da companhia, o senhor é detentor de informações. Nós queremos informações de uma empresa pública. Ainda que tenha capital aberto, ela é uma empresa da população mineira. E o senhor, infelizmente, no início deste questionamento do relator, o senhor está se furtando a trazer as informações conforme as perguntas. O senhor está respondendo outra coisa que não aquilo que foi perguntado. Então, eu peço mais uma vez a compreensão de Vossa Excelência. Nós não estamos aqui para incriminar ninguém diante de fatos que não tenham ocorrido. Nós estamos aqui para esclarecer fatos. E o senhor foi convocado nesta condição de trazer informações que o senhor detém. Então, mais uma vez, eu faço um apelo. O senhor responda de forma objetiva aquilo que foi perguntado. Apenas isso. A minha dúvida, dependendo da... Vou voltar na modalidade de contratação. Ok. Qual foi a modalidade de contratação da empresa IBM? Não tem outra resposta. É uma. Ela foi contratada por uma modalidade. O senhor sabe qual é. Não é qual deveria ter sido. É qual foi a forma de contratação. Desculpa, Excelência. Dentro do regulamento de compras da CEMIG, as contratações de letra podem ser feitas por três formas. São os artigos 19, 20 e 21. O artigo 19, ele trata da inaplicabilidade do dever de licitar. O artigo 20 trata de dispensa de licitação. O artigo 21 trata da inexigibilidade de licitação. Essa contratação, ela foi feita para o artigo 19, que é a inaplicabilidade do dever de licitar. Quais são os pré-requisitos para que ele possa ser aplicado? O artigo 19, da inaplicabilidade do dever de licitar, ele trata, vinculado ao que trouxe a Lei 13.303, a formação de parceria. Para a formação de parceria, nós temos três requisitos que devem ser observados. a inviabilidade de licitar, a característica do parceiro e a oportunidade de negócio. Pela oportunidade de negócio, pode ser formadas parcerias dentro dos processos fins da empresa. Então, o processo de relacionamento com clientes, ele é um dos principais processos que a empresa tem hoje. Dentro da característica do parceiro, até se chegar à IBM, na verdade, foi feito todo um trabalho que passou desde o que a gente denomina procedimento de manifestação de interesse, que são chamadas públicas. Então, foram feitas duas chamadas públicas. E essas duas chamadas públicas que ocorreram nos meses de junho de 2020 e agosto de 2020, onde tivemos a participação de 14 empresas na primeira chamada pública e 11 ou 10 empresas na segunda chamada pública, não foi apresentada nenhuma proposta conforme havia sido estruturado dentro do objeto a ser licitado. Então, isso, passamos aí à terceira, que é a inviabilidade da licitação. Quer dizer, nós fizemos duas chamadas públicas, são os PMIs 003 e 004, e nós não tivemos nenhuma empresa que apresentasse uma proposta técnica e comercial conforme os requisitos que foram solicitados, aderente ao escopo que estava sendo solicitado. Para essa modalidade, não tem que haver alguma característica de especialização da empresa naquele tipo de serviço? Sim, foi o segundo ponto que eu falei. Quer dizer, a gente precisa de ter que o parceiro, ele demonstre que ele é capaz de entregar as soluções. Foi feito, então, uma primeira... Depois desses dois processos de chamada pública, nós fomos, através de relatórios de consultorias, reconhecidos internacionalmente, Gartner, HF Research, nós procuramos as principais empresas que tinham soluções tecnológicas aderentes à solução omnisciente que nós estávamos buscando. Então, foram entrevistadas seis empresas, está certo? Dessas seis empresas, somente duas manifestaram o interesse de estar participando ou apresentando uma proposta dessa solução para a CEMIG, e dessas duas empresas, então, foi feito todo um processo de análise técnica comercial que culminou, no caso, na escolha da IBM como parceiro. No caso dessa modalidade de contratação, essa expertise da empresa contratada para o objeto do contrato, ela se comunica automaticamente à terceirização? Então, a CEMIG não procura saber se as terceirizadas também teriam essa especialização, essa notória especialização com o assunto que vai ser terceirizado a ela? Ela contrata quem ela quiser? O senhor se refere à subcontratação do parceiro, não é? Isso. Só para ficar claro. Sim, dentro do acordo colocado que todas as subcontratações elas são apreciadas tanto pela CEMIG, quer dizer, o parceiro identifica um potencial subcontratado e apresenta para a CEMIG para poder validar ou não. E o senhor não conhece a empresa subcontratada para prestar serviço de call center? O senhor reafirma isso? Não, o que eu tenho, o que eu falei para o senhor aqui, a subcontratação, ela é permitida. O que eu tenho conhecimento, não sei detalhes da negociação, mas que a IBM não é oportunidade. O senhor acabou de dizer que a empresa que subcontrata ela precisa informar a CEMIG a sua subcontratação. Sim. E imagino, nós estamos tratando... E que a CEMIG tem que concordar. E que a CEMIG tem que concordar. Exato, que a CEMIG tem que concordar. E o senhor me diz, enquanto superintendente do Centro de Serviços Compartilhados, que o senhor não conhece, qual empresa que está prestando serviço do serviço de call center subcontratado pela IBM? Não, eu respondi. O senhor não respondeu. O senhor respondeu que não sabe. O senhor reafirma que o senhor não sabe qual é a empresa. Eu vou responder para o senhor. Quando da transição dos contratos, a IBM fez cotação com vários, com vários parceiros, e identificou a oportunidade junto à IC para a subcontratação. A IC, ela tinha perdido um processo de contratação recentemente? Houve um processo licitatório em fevereiro, fevereiro de 2020, que a IC foi uma das participantes e perdeu. Não tem um princípio jurídico que aquilo que não pode ser feito de forma direta não pode ser feito de forma indireta? O objeto da contratação, no caso que o senhor está se referindo, ele é diferente desse novo objeto que foi colocado. Nós estamos falando agora de uma solução integrada e não uma solução isolada de contratação. Mas no caso, a subcontratação dela não é integrada, é o mesmo objeto que ela perdeu. Sim, por isso que a gente fala que o relacionamento da CEMIG é com a IBM, quer dizer, a responsabilidade da integração de todos os canais, ele é da IBM, ele não é da IC. Esse processo acabou surgindo, existe um ditado popular que fala assim, ganhou, mas não levou. Agora, esse processo conseguiu gerar uma coisa diferente. Perdeu, mas levou. O senhor diria que está certa essa interpretação? O que eu gostaria de, o que eu posso dizer é que houve um processo para a contratação de um parceiro como uma oportunidade de negócio e o contratado foi a IBM. Cabe a IBM, está certo? Dentro do que está colocado no acordo, ela pode, durante a fase de transição, subcontratar escopos e apresenta quem são esses subcontratados junto à CEMIG. A CEMIG não poderia ter falado com a IBM, olha, nós fizemos um processo de contratação aqui recente e essa aí que você está me apresentando, perdeu, tem essa outra aqui que tem preço melhor. É, o que nós colocamos é como a cotação, que não é do meu conhecimento, mas a cotação do serviço foi feita pela IBM e ela cotou com mais de uma empresa, que eu não sei quais foram as empresas que ela cotou, porque, na verdade, o que a gente tinha foi só a informação final, está certo? na questão de o preço, se ele está mais caro ou mais barato, eu não tenho essa informação, porque o que essa contratação omitiana ela traz para a gente é que o custo total do processo, está certo? Ele deveria ser menor do que o custo que nós estávamos tendo até o ano 2020. Quem é a atual prestadora de serviço das agências de atendimento presencial da CEMIG? Olha, atualmente eu não sei dizer, porque é o que eu falo, eu só fiquei com na coordenação do projeto até o mês de março. Até o mês de março, até o dia 16 de março, havia um contrato em andamento, cujo termo dele era, se não me equivoco aqui, dia 19 de abril, 12 de abril. Então, durante o período ali de março até o meio de abril, a subcontratada que respondia diretamente para a CEMIG, que era a pública imagem, ela continuou respondendo até abril. Depois de abril, eu não tenho informação. Então, hoje o senhor não sabe dizer quem é? Hoje não. Hoje eu estou trabalhando em outra diretora. Mesmo que seja subcontratada da IBM, qual empresa o senhor não sabe dizer quem é? Não, porque... Responsável pelo serviço de atendimento presencial. É porque eu não... Eu fui superintendente da área de relacionamento com clientes somente até março, o meio de março. Depois, eu fui transferido para outra área que não tem a ver com esse processo. A PD 218 de 2020, que autoriza a contratação da IBM, informa que, em junho de 2020, a diretoria deu um novo direcionamento estratégico para o serviço de atendimento a clientes. Explique-nos como isso ocorreu. Quem da diretoria iniciou esse assunto? Foi o presidente? Foi o diretor de tecnologia? Foi o diretor de distribuição? Quem foi? Quando autorizou essa nova abordagem, nós estávamos no período da pandemia. Então, a empresa, como vários setores da sociedade que estavam sendo afetados por isso, ela se viu de alguma forma uma necessidade de mudar a sua abordagem, por quê? Nós tivemos uma publicação do decreto municipal da Prefeitura de Belo Horizonte em, não me engano, 20 de março de 2020, que ele restringia o funcionamento dos call centers, quer dizer, para que nós seguíssemos com o distanciamento de dois metros, o nosso call center, ele foi praticamente reduzido a um terço da capacidade do que ele tinha e prejudicou muito todo o atendimento telefônico da empresa. Atrelado a isso, tivemos a resolução 878 da ANEEL, que também ela solicitava o fechamento das agências para evitarmos aglomerações. Então, muitos fatores que aconteceram nesse período da pandemia, a diretoria executiva reunida, e eu participei junto, foi definido isso aí, que a gente não podia seguir no mesmo modelo que nós estávamos atuando, porque poderíamos estar sujeitos a novos fechamentos de agência, o que a gente vê das ondas vermelhas do plano Minas Consciente e até essas variantes que tem agora, então, sempre procurando trabalhar mais com foco no digital, integração de clientes, agendamento de serviços, do que manter o modelo, que já era um modelo, vamos dizer, tradicional da empresa, de contratar separado call center, agências, canais digitais e máquinas de autoatendimento. Eram 14 contratos. O senhor contextualizou tudo o que ocorreu na época, mas não respondeu a minha pergunta, eu vou responder assim, quem da diretoria iniciou esse assunto? A diretoria, foi o presidente, o diretor de tecnologia? Presidente, o diretor de distribuição, o diretor de suprimentos, o diretor jurídico e o diretor de tecnologia. Simultaneamente, todo mundo tem a mesma ideia? Não, não, nós tivemos uma reunião para discutir o... Mas na reunião, de quem surgiu a iniciativa de mudar o modelo, o senhor lembra? Foi do presidente. O presidente propôs a mudança. A CEMIG defende que a contratação da IBM está justificada com base na lei 13.303 de 2016, artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2º, que diz, nos casos em que a escolha de parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócios definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Explique-nos sobre como a CEMIG avaliou essa oportunidade de negócio e como caracterizou a inviabilidade de competição. Como há inviabilidade de competição se a CEMIG conseguiu mapear seis empresas, IBM, Stefanini, Capgemini, Accenture, Deloitte e CIT? Bom, a questão da inviabilidade, conforme eu comentei anteriormente, o primeiro ato que nós tivemos de tentar viabilizar uma licitação foi exatamente uma divulgação ou uma chamada pública onde nós tivemos 14 empresas de tal forma que nós conseguíssemos verificar no mercado quem tinha uma solução apropriada que pudesse nos ajudar no caso com essa ideia do que tivesse ver se estava aderente ao nosso projeto e construir uma especificação técnica as 14 empresas que participaram apesar de solicitado lá no documento no processo de manifestação de interesse nenhuma delas apresentou uma proposta não seguro de tudo a diretoria recomendou que fosse feito um novo procedimento de manifestação de interesse quer dizer uma nova chamada pública então no mês de agosto nós fizemos uma nova chamada pública como também não tivemos resposta dos fornecedores partimos para essa prospecção em cima de relatórios de consultorias de quem tinha tecnologia quem eram os grandes players de tecnologia apareceram interessados em conversar conosco essas seis empresas que o senhor relatou mas das seis empresas que foram conversadas somente duas manifestaram o interesse de apresentar uma proposta responde todas faltou dizer como que a Semiga avaliou essa oportunidade de negócio oportunidade de negócio ela foi avaliada conforme está na lei 13.303 que são os três pontos que eu relatei nós temos que identificar a oportunidade que foi no caso identificar que o nosso processo de relacionamento ele poderia ele é um dos processos mais importantes da empresa e dessa forma ele encaixaria ali como atividade fim a ser objeto da parceria está certo a questão da inviabilidade do processo licitatório que foi o que eu expliquei agora e a questão do parceiro que antes de chegar na IBM nós passamos na verdade por essa entrevista com essas seis empresas presidente por enquanto são esses os questionamentos obrigado eu não queria fazer a minha fala agora mas nós temos um inscrito anteriormente deputado professor Cleiton se eu me permitir claro presidente antes de passar ao próximo inscrito que é o deputado Zé Guilherme eu queria que o senhor se eu vantui o senhor nos respondesse aqui quando foi assinado o contrato com a IBM o contrato com a IBM foi assinado dia 12 de fevereiro de 2021 2021 tá dentro dessa contratação vocês já tem acesso a subcontratação do serviço de call center é isso vocês foram informados de que ocorreria uma subcontratação em que pese inicialmente o senhor ter falado que não saberia qual empresa foi subcontratada depois o senhor disse que sabe e qual é a empresa o senhor tem já teve acesso ao contrato da subcontratação desse serviço a subcontratação na fase de transição que estava permitida no acordo por que que ela foi feita o contrato foi assinado no dia 12 de fevereiro e o contrato que estava em vigor do call center ele se encerrava no dia 28 de fevereiro era praticamente impossível a gente fazer uma transição de empresas num prazo de entre os dias 12 e 28 num prazo de 16 dias você fazer toda uma transição de canais de comunicação certo o próprio recrutamento de pessoas treinamento de pessoas nos procedimentos por isso que foi dentro do do que está estabelecido no nosso acordo essa subcontratação no período de transição e transformação ela está permitida então nos foi apresentado pela IBM que ela sim que ela subcontrataria você sabe me dizer o valor deste contrato da subcontratação da IBM com a empresa AIC não senhor mas a CEMIG sabe ela foi informada valor não a IBM não precisa prestar contas para a CEMIG dos valores daquele contrato bilionário que foi feito não porque é o que eu falo a subcontratação o relacionamento de faturamento e medição ele só é feito somente com a IBM a gente não fatura para a IBM não junta notas fiscais dos serviços que ela contratou subcontratou para justificar o valor pago pela CEMIG não senhor deputado Zé Guilherme com a palavra obrigado senhor presidente a quem cumprimento a todos os colegas deputados e deputadas presentes na reunião a quem nos ouve e vê pela TV Assembleia senhor Vantuiu o senhor é funcionário de carreira da CEMIG 35 anos o senhor foi concursado concursado concurso público de 1986 tá bom o senhor defende a empresa o senhor preza pela empresa os valores da empresa sim senhor obrigado como surgiu a ideia da parceria com a IBM a ideia da parceria com a IBM não foi não surgiu a ideia da parceria com a IBM a verdade como eu relatei anteriormente foi todo um processo sendo construído desde o início na tentativa de solicitar o contrato então nós tentamos por duas vezes identificar empresas que através da chamada pública que pudessem estar nos apresentando como que se daria esse desenho não tivemos sucesso nessas chamadas públicas daí foi identificado então essa oportunidade de negócio já que vamos colocar nós tínhamos praticamente dois requisitos dos três que estão colocados lá no artigo 28 da lei 13.303 que era a inviabilidade da licitação e a importância do processo eles estavam atendidos faltava identificar exatamente um parceiro que tivesse competência para tal daí foi feita toda uma busca em cima de relatórios de consultorias internacionais de tecnologia foram trazidas essas seis empresas para conversas com a alta direção da empresa da CEMIG e dessas seis duas manifestaram então o interesse e nós montamos um processo de avaliação das propostas técnicas financeiras que culminou a parceria da IBM então assim só para deixar claro que não foi de início ah não traz a IBM que nós vamos assinar no contrato foi um processo que ele teve essas três etapas tá bom então é por isso que foi uma parceria e não uma contratação tradicional sim como eu disse pelo artigo 19 do regulamento da CEMIG a contratação direta ela pode ser desculpa a contratação direta pelo regulamento ela pode ser feita em três modalidades que é a inaplicabilidade do dever de licitar a licitação dispensada e a inexigibilidade então foi aplicada a primeira que é o artigo 19 eu gostaria que o senhor explicasse melhor como funcionava o atendimento ao cliente antes da parceria com a IBM e parece que eram vários fornecedores sim o processo de relacionamento com clientes ele historicamente ele ele foi sendo feito através de de licitações isoladas para escopos específicos mas mas sem a a verdadeira integração entre os canais então nós tínhamos um contrato para o atendimento telefônico que é o call center tínhamos um contrato para as agências de atendimento presencial tínhamos outro contrato para os postos de atendimento que são nas cidades menores são as estruturas mais simplificadas de atendimento tínhamos outro contrato para desenvolvimento de aplicativos para desenvolvimento de agência virtual então o total eram 14 contratos porém não integrados e essa não integração é o que levava às vezes até muitas reclamações do cliente na época que eu era superintendente da área de relacionamento com clientes toda a reclamação da parte de relacionamento ela era tratada na nossa área disso que às vezes o cliente ele ia numa agência está certo e para fazer uma solicitação de um serviço às vezes faltava um documento alguma coisa assim ele tinha que voltar e o processo tinha que começar todo do zero de novo em vez dele por exemplo ele podia chegar em casa tirar uma foto lá do documento que faltou mandar por whatsapp e o processo estava completo não ele tinha que voltar na agência pegar outro protocolo e startar todo o processo de novo tá bom pelo que eu entendendo esses pontos de atendimento ao consumidor ao cliente eles não conversavam em si se o cliente abria uma demanda na loja física só ali que ele reportava eles não conversavam entre si a empresa esses pontos de atendimento ao consumidor não conversavam entre si se ele não conseguisse resolver o problema ali ele teria vamos supor se ele iniciasse pelo whatsapp voltava a escala zero ele teria que iniciar todo um processo novamente é isso? correto qual era o custo médio dessas desses 14 contratos de atendimento ao cliente que existiam na CEMIG sabe me dizer o valor anual que seria esse valor em 10 anos? todo o processo de relacionamento com clientes porque nós temos a parte do serviço de terceiros que são os contratos e temos toda uma estrutura de pessoal próprio também que faz parte desse escopo são os supervisores que cuidam de agências e acaba então todo esse custo sendo apurado nesse processo o custo anual até 2020 o custo que foi fechado em 2020 ele é da ordem de 155 milhões mais ou menos 156 milhões sendo aproximadamente 50 milhões o custo com os empregados próprios mais 100 milhões está certo do contrato de terceiros quer dizer se nós mantivéssemos esse mesmo modelo por 10 anos então nós estamos falando de 150 milhões vezes 10 seria aí 1 bilhão e 550 milhões mais ou menos e qual o valor da parceria com a IBM peço que também informe o valor médio anual dessa parceria e o valor em 10 anos o contrato com a IBM o acordo na verdade com a IBM é um acordo de parceria ele tem um valor de 1 bilhão e 100 para 10 anos então ele é uma média de 110 milhões por ano mas sendo que ele não é uma média porque ele não é fixo na verdade ele é um valor descendente que ele começa na faixa de 140 milhões e no ano 10 esse custo do processo como um todo ele dá ordem de 70 milhões então pelo que o senhor está me explicando seria uma economia substancial para o CEMIG do custo sim mais de 445 milhões nesses 10 anos de economia sim procede a informação de que a parceria foi firmada devido a uma inovação trazida pela lei das estatais qual é? é a lei 13.303 né que dentre né todos os temas que ela aborda né que ela aborda questões do conselho de administração comitês de auditoria ela aborda vários temas ela tem capítulo específico da parte de licitação em contratos né ela veio aí praticamente substituir né a famosa lei 8666 que que vem de 1993 então uma lei que está aí com 28 anos tá certo e inclusive tanto os papers né que comentam né das vantagens da lei 13.303 e isso está descrito também no regulamento interno lá no prefácio do regulamento interno da CEMIG ele coloca exatamente isso é uma lei né chamada de lei das estatais cujo né grande objetivo é o que? mesmo a CEMIG sendo uma empresa né de economia mista né com algumas restrições ela está ela está incorporada né em todo um ambiente hoje competitivo tá certo várias concessionárias são empresas públicas e essa lei ela traz exatamente isso né para tentar mitigar um pouco né essa desvantagem das empresas públicas perante o setor privado essa parceria foi construída em quanto tempo? quais foram as etapas desenvolvidas? Então nós tivemos então em junho nessa essa deliberação da da nossa diretoria né para mudarmos o nosso modelo de atendimento que existavam sendo muito prejudicados os indicadores de atendimento ao cliente devido ao período de pandemia quer dizer você imagina que o cliente não conseguia né um atendimento telefônico via o 116 porque estávamos com restrição do número de atendentes as agências de atendimento presencial todas fechadas né e ainda acontecia aquilo né às vezes dentro do plano minas consciente determinado município né autorizava abertura numa semana na outra semana fechava de novo então né ficava uma oscilação aí do nosso atendimento gerando muitas reclamações tá certo então em junho foi foi deliberado pela diretoria para que nós fizéssemos essa transformação no modelo de relacionamento então esse processo ele estartou né dentro desse PMI que foi primeiro né que é o PMI 003 que foi publicado em junho e culminou tá certo o processo de escolha no caso da IBM final do mês de outubro desculpa final do mês de novembro ok antes da parceria com a IBM se um cliente semiga iniciasse um atendimento por exemplo pelo whatsapp e ele não fosse satisfatório o que acontecia nós já falamos né ele voltava a escala zero e ia iniciar o outro do zero correto sim e reiniciar o atendimento gerar um novo protocolo sim começar toda a contagem do tempo né de atendimento e o senhor sabe me dizer qual era a fórmula remunerada que a CEMIG pagava esses prestadores de serviço vamos lá whatsapp iniciou o atendimento do whatsapp pelo que eu sei pelo que eu li entendi era mais ou menos parecida com um taxímetro disparou o atendimento ele vai contando tempo 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 enquanto não é resolvido o problema ele vai gerando um custo para a companhia se ele não consegue resolver o problema ele encerra ali aquela demanda a empresa cobra da CEMIG e ele vai para um outro canal aí ele começa novamente do zero e novamente esse taxímetro é disparado e vai cobrando 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 ele não conseguiu na presencial ele vai para qualquer tipo de relacionamento com a empresa e ele vai ser duplamente triplamente cobrado da empresa e não consegue resolver o problema dele é assim que funcionava é assim que funciona ou eu estou errado nessa minha nessa minha análise não a interpretação do senhor está correta o modelo que do contrato que nós tínhamos principalmente do atendimento telefônico que é o call center e da agência de atendimento ele utilizava uma unidade de remuneração que tecnicamente a gente chama lá do PA hora logada o que que é é a quantidade de tempo que um atendente ou ele está no telefone realizando o atendimento ou ele está no caso do atendimento presencial ele está diante do cliente realizando o atendimento então quer dizer se o cliente está ali na ligação ou no atendimento presencial fica ali uma hora eu estou pagando uma hora do custo desta desta atendente ou seja telefone ou seja presencial o caso a grande mudança que nós tivemos que foi exatamente trazer aí o foco da solução no primeiro contato do cliente a remuneração da parceria do acordo de parceria com a IBM ele é pelo cliente atendido então se o mesmo cliente ele ligar durante um período de tempo durante um mês por exemplo o mesmo cliente ele ligar cinco vezes ou for na agência uma vez ligar fazer uma ligação telefônica na outra a IBM ela só é remunerada pelo cliente atendido então Pedro que eu entendi isso mesmo antigamente era um tipo taxímetro disparava se ele fosse no whatsapp não atendido contava a empresa pagava ele no presencial não respondia o tempo que ele atendido pagava ele ia no call center não foi atendido pagava e hoje nesse projeto foi implantado como que será o funcionamento desse sistema hoje como eu disse o foco é o cliente ser atendido então se um cliente ele tenta um atendimento no telefone não consegue vai para por exemplo atendimento presencial no caso a IBM ela só é remunerada pelo cliente atendido então ele é só remunerada uma vez houve disputa concorrência ou algum tipo de participação de outras empresas durante os meses que culminaram na parceria da IBM ela iniciou como eu disse em dois processos de chamada pública que não foram que não tivemos sucesso eles foram insatisfatórios na apresentação de propostas depois na chamada dessas seis outras empresas que são players globais vamos dizer somente dois manifestaram interesse e esses dois nós fizemos um processo de avaliação de propostas técnico-financeiro onde nós esse processo ele teve desde o desenvolvimento do que a gente chama de provas de conceito quer dizer a pessoa tinha que provar que ela tinha condição de de prover a solução de um atendimento para a Semig nós fizemos entrevista com clientes dessas empresas lógico sem a participação deles então nós nós ligamos para para clientes dessas duas empresas que participaram lá do processo e tivemos a proposta comercial que também serviu para compor todo o resultado da avaliação Sovantoil foi citado aqui que a empresa AIC era também sócio falecido ex-secretário o senhor sabe me dizer quando iniciou o contrato da AIC com a Semig bem a AIC não é do meu período de gestão mas a AIC ela presta serviços para a Semig desde setembro de 2008 ela participou nesse período de quatro processos de contratação sendo que ela teve sucesso em três dos processos somente o último que foi agora em fevereiro de 2020 que ela não teve sucesso tá só deixando bem claro o contrato começou mais ou menos quando o primeiro contrato que a AIC teve com a Semig foi em setembro de 2008 2008 o senhor já sofreu algum tipo de pressão para não contratar a UDAC ou realizar essa parceria com a IBM seja da diretoria seja de qualquer pessoa no meu período de empresa nunca tive nenhuma pressão tá certo como diz externa né para para que eu tivesse que cumprir alguma obrigação tá só para finalizar e deixando bem claro houve uma um chamamento público para as empresas para essa parceria e num processo normal chegou-se ao final na escolha da IBM mas existiu um processo de escolha dessa empresa sim como eu disse nós tivemos três etapas tá certo que foram duas chamadas públicas tá certo e mais um processo né com dos grandes players um processo de seleção né dessas duas empresas que manifestaram o interesse de participar da parceria o senhor pode me dizer agora realmente para finalizar o senhor presidente que esse todo processo essa ideia que foi discutida para a diretoria que eu acho que é para isso mesmo que eles estão lá né é para dirigir a empresa é para achar novos caminhos é para trazer inovação foi porque a insatisfação do cliente na ponta era muito grande porque o nível de reclamação sobre esse serviço que esses 14 contratos existiam era altíssimo que eles não conseguiam atender ao cliente na resolução dos seus problemas correto inclusive essa a insatisfação né que na verdade a ANEEL e a a BRAD né que é a associação brasileira distribuidoras né elas mensuram a satisfação dos clientes com as empresas e o que a gente vinha observando era a CEMIG estar sempre né num patamar que não seria né o que foi a empresa no passado que foi referência né no setor né foi protagonista em muitas de suas performances então essa esse alto índice de reclamação levou inclusive recentemente agora na revisão do planejamento estratégico da empresa o foco no cliente é o principal pilar né que lastreia né todo o planejamento estratégico da empresa de tal forma que a todos na empresa tem que estar focados em atender o cliente não somente a área de relacionamento quer dizer qualquer pessoa na CEMIG pode né um vizinho e tal sabendo que a gente trabalha na CEMIG ele liga ô me ajuda na CEMIG então assim todos tem obrigação né até agora porque o foco no cliente é o principal pilar e ele permeia todos os outros pilares do planejamento estratégico que onde tem a grande meta né que a CEMIG estar entre as três melhores empresas né em termos de satisfação dos clientes hoje hoje a gente a gente pode dizer que o estágio que nós estávamos e a virada que foi dada agora né pra esse foco na satisfação do cliente nós teríamos que fazer alguma coisa diferente porque se nós mantivéssemos né as mesmas práticas induditavelmente né nós teríamos os mesmos resultados que nós estávamos muito obrigado senhor presidente por hora só agradeço eu que agradeço deputado Zé Guilherme antes de passar ao professor Cleiton eu passo mais uma vez a palavra ao deputado Sábio Souza Cruz senhor Vantuiu eu fiquei assim muito curioso com a intervenção do deputado Zé Guilherme porque ela foi muito esclarecedora no sentido de mostrar que a CEMIG tinha um modelo que não era eficiente um modelo que era mais oneroso e aí eu fiquei na dúvida por que que ainda assim a CEMIG resolveu abrir um certame licitatório dentro do mesmo modelo um certame que a AIC não logrou êxito acabou ao fim ao cabo por via transversa ela lançar aquilo que eu falei do novo paradigma perdeu mas levou então a minha dúvida é a seguinte o modelo era ruim o modelo era ineficiente a CEMIG era mal avaliada mas ainda assim ainda assim a CEMIG optou em primeira instância em manter o modelo abriu um certame de licitação no mesmo modelo anterior e depois que a empresa que prestava esse mau serviço depois que ela não ganhou resolveu mudar o modelo deputado Zé Guilherme falou que foi a lei 13.303 que abriu possibilidade para novo paradigma mas essa lei de 2016 4 anos 4 anos depois em 2020 a CEMIG abre uma licitação no mesmo modelo para só depois do seu resultado resolver mudar o modelo é isso que eu não consegui entender porque que ocorreu dessa forma porque se não estava indo bem se havia possibilidade de fazer diferente para que que abriu esse esse certame e eu queria que publicamente faziam uma sugestão para a IBM porque na IBM no Google qual é a função da IBM o que que faz a IBM a IBM desenvolve fabrica e vende hardware e software incluindo sistemas de inteligência artificial deep learning e supercomputadores entre suas invenções estão o PC os códigos de barra e o supercomputador o Watson a IBM deveria incluir aqui que ela faz call center que ela faz agência de atendimento presencial porque isso deve ser uma especialidade também já que ela assumiu esse modelo tão amplo que inclui também essas possibilidades e nem a IBM reconhece que isso é função dela eu estou olhando aqui no Google o que que a IBM faz acho que a IBM deveria pensar em incluir esse tipo de expertise que ela também pode fazer como começou a fazer na CEMIG mas eu preciso da pergunta por que abrir essa licitação em fevereiro de 2020 no modelo que era tão ruim excelência o conselho de administração ele autorizou o processo licitatório do do call center que foi em fevereiro de 2020 em julho de 2019 certo e o o vencedor no processo licitatório foi ao DAC então em fevereiro de 2020 o contrato foi assinado se não me equivoco aqui dia 5 de março de 2020 nós tivemos a decretação da pandemia no dia 18 de março certo iniciamos inclusive algumas tratativas com o DAC na oportunidade ninguém tinha em mente essa proporção que acabou tomando toda a pandemia então quer dizer de março até junho está certo praticamente foi a tentativa está certo que era o que estava autorizado no conselho de se repetir o modelo e trabalhar mais tempo o senhor colocou da lei 13.303 de 2016 mas as empresas na verdade a lei de 2016 ela ela determinava que as empresas tinham que implantar a aplicação da lei a partir de 2018 junho de 2018 então era assim uma novidade para a empresa tanto é que nós não quando fomos buscar essa nova solução nós não partimos de fazer a parceria nós tentamos através da da licitação pública mesmo está certo mas o que aconteceu então neste período foi exatamente isso o conselho já tinha autorizado lá em 2019 para fazer esta esta licitação está certa ela foi feita está certa convencedora de Aldac só que logo na sequência da assinatura do contrato instaurou a pandemia quer dizer a empresa Aldac a base dela é São Paulo quer dizer nós dentro do contrato nós estávamos impedidos até de viajar para poder fazer visitas ao site tudo isso por isso por isso que não foi emitida a autorização de início de serviços para para a Aldac poder estar no caso validando o contrato responde a questão nós vamos ter que responsabilizar alguém talvez responsabilizar o conselho de ter autorizado abrir uma licitação num modelo que era tão negativo já se sabia que era negativo era contraproducente era antieconômico era lesivo a semig mas o conselho autorizou abrir o mesmo modelo de duas uma ou o conselho é inconsequente ou alguma coisa ocorreu a posteriori do certame licitatório que resolveram mudar o sistema e o fato inegável é que quem perdeu ganhou quem entrou no certame e perdeu levou o serviço de forma transversa e outra dúvida que me surge se levantou eu é comum a semig fazer contratos por inexigibilidade de licitação por um período tão longo 10 anos se eu saberia dizer outros que foram feitos por esse período excelência eu vou colocar o seguinte regulamento de contratação essa licitação esse acordo de parceria com a IBM ele não entrou como inexigibilidade de licitação eu informei aqui que ele foi na aplicabilidade do dever de licitar que é o artigo 19 com relação ao prazo do contrato contratação direta sem licitação sem rodeios sem maquiagens foi uma contratação direta sem licitação por favor correto conforme está descrito no reclamamento o prazo também ele dentro da lei 13 303 e o artigo 109 do nosso regulamento ele define que que a duração dos contratos deve ser de 5 anos exceto quando tiver atrelado algum programa ou plano de investimentos da empresa como eu respondi para o nosso nobre deputado aqui hoje o projeto de transformação do relacionamento com o cliente ele é tratado como a iniciativa número 1 do planejamento estratégico da CEMIG que aborda do ano 2021 até o ano 2030 que é um prazo de 10 anos então o contrato ele é de 10 anos porque ele está dentro da iniciativa do planejamento estratégico conforme o artigo 109 do regulamento que permite isso só insistindo na pergunta só insistindo na pergunta o senhor tem conhecimento de outro contrato feito por esse modelo por um prazo de 10 anos na CEMIG mas não sabe de mais algum não senhor só esse muito obrigado salve o senhor com a palavra o deputado professor cleiton presidente boa tarde boa tarde deputados deputadas boa tarde ao nosso advogado doutor marcelo leonardo alvanto alvanto boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa presidente a gente precisa deixar claro algumas coisas aqui primeiro que nós não estamos questionando em nenhum momento ninguém é louco aqui de questionar a expertise e também a grandeza que tem uma empresa como a IBM o que nós estamos trazendo aqui é algo muito sério nós estamos trazendo aqui o maior contrato da história da CEMIG e o mais longo contrato da história da CEMIG que por mais que o depoente ele tente encontrar algumas brechas nós não conseguimos encontrar brecha para firmar um contrato de 10 anos no âmbito da administração pública a lei 13 303 demonstra que qualquer tipo de contrato relacionado a esse tipo de escopo a esse tipo de trabalho tem que ter 5 anos segundo que fica muito claro para quem está nos assistindo que frisou o deputado Sábio Sousa Cruz nós tivemos um processo listatório a uma empresa que venceu mas não levou e quem perdeu acabou levando porque o que chama atenção presidente eu acho que o senhor tem que lembrar o nosso depoente quais são as punições para quem vem aqui com falso testemunho não estou dizendo que está vendo falso testemunho é bom lembrar porque o depoente ele traz para a gente aqui a lembrança de 14 contratos ele sabe o valor dos 14 contratos mas não sabe dizer se a AIC está subcontratada pela IBM se me permite professor Cleiton é grave esse fato porque quando foi questionado se ele sabia qual empresa que estava prestando a subcontratação pela IBM ele disse que não e depois no segundo momento confirmou que sim que era a empresa AIC então eu reafirmo aqui qualquer intenção de amortecer culpas de maquiar a verdade ou de esconder a verdade que vossa excelência saiba e isso vai recair sob sua responsabilidade senhor Vantuiu apenas reforçando o que diz o professor Cleiton o governador vai dar uma entrevista falando que essa CPI está investigando coisas pequenininhas nós estamos investigando aqui nessa tarde o maior contrato da história da CMI um contrato que mostra claramente para nós que houve favorecimento com todo respeito a memória do senhor Castro Azevedo mas é bom a gente lembrar aqui algumas questões importantes dados cronológicos o secretário ele foi anunciado em 2019 mas somente assumiu em 2020 após ser realizado um aditivo de mais 12 meses presidente com a IC aditivo esse que extrapolava os limites da lei isso é bom lembrar na época a imprensa disse que o secretário alegou a necessidade de resolver assuntos pessoais inclusive assuntos ligados à sua saúde posteriormente é alterado o escopo do objeto para contratar a IBM que terceiriza o serviço para a IC inclusive leva o serviço para a Hortolândia retirando mil empregos aqui da região metropolitana então aqui nós não estamos aqui para brincar nós estamos aqui tratando de algo muito sério preciso lembrar também seu Vantuiu que a gente sabe por exemplo que o índice de insatisfação com a CEMIG na ANEEL é grandissíssimo de 2019 para 2020 a CEMIG ela perdeu 16,55% entre as maiores empresas é a que traz eu fui pesquisar que traz o maior índice de insatisfação tanto é que a CEMIG foi ameaçada de perder a concessão pela ANEEL a gente tem informações disso outra coisa também Sábio Souza Cruz meu líder eu fui consultar aqui os ativos e passivos classificados pela CEMIG que todo momento aí faz propaganda de que a empresa está muito mais rentável está mesmo vendeu a participação dela na Light me coloca para a presidente da CEMIG aí eu vendo a Taesa com certeza vou aumentar a arrecadação da empresa deputado Sábio Souza Cruz então eu preciso deixar claro algumas coisas aqui e vamos para as perguntas desculpa presidente mas é só um desabafo que a gente não tem o mesmo espaço na imprensa e a gente precisa aqui também se contrapor às inverdades quem está investigando coisa pequenininha deputado Beatriz Serqueira contrato desse tamanho é coisa pequenininha um indício de fraude um indício de favorecimento de um ex-secretário é coisa pequenininha menininha quem está pagando seu advogado quem está pagando seu advogado a empresa não ouvi a empresa a empresa é o senhor passou por algum treinamento em media training não senhor nós temos informações que todo mundo que vem aqui está passando por um treinamento de comunicação ele respondeu é o seguro da empresa através da empresa faz aqui é a empresa através do seguro qualquer pergunta é o seguro só corrigir sim mas quem paga o seguro não é a empresa o senhor pode perguntar para ele mas ele respondeu eu não posso interferir na resposta pode perguntar deputado Zé Guilherme estou à disposição do senhor tá bom eu quero ainda na pergunta do deputado Sábio Sousa Cruz veio a pandemia certo foi necessário alterar o escopo do objeto para uma solução tecnológica qual o justificativo urgente para fazer uma contratação direta que subcontrata o mesmo objeto do pregão que a CEMIG revogou a urgência eu volto a dizer nós tínhamos então 14 contratos que na verdade alguns contratos ainda se seguem porque nem todos eles têm a data de término no mesmo dia certo o contrato cuja data de término era mais breve era o contrato do call center o contrato foi assinado pela que foi assinado com a IBM foi no dia 12 de fevereiro de 2021 o contrato do call center ele expirava no dia 28 de fevereiro de 2021 daí houve a necessidade de subcontratar esse serviço porque era inviável a empresa assumir uma virada de 15 16 dias toda uma operação de call center senhor Bantui professor Cleito se me permite aqui claro presidente o senhor sabe me dizer se essa subcontratação ela foi feita por um valor menor igual ou maior do que foi o valor da licitação que não levou a ser chamada a ODAC não sei porque como o nosso contrato ele é com a IBM está certo o faturamento ele é para a IBM então o que a IBM paga para o seu subcontratado na verdade vai fazer parte do que a gente vai faturar pode inclusive dela estar gastando mais mas vai ser faturado por nós somente o que está combinado com ela o senhor não sabe dizer então se é maior menor ou igual não sei posso presidente a CEMIG realizou dois procedimentos de manifestação de interesse para buscar no mercado soluções de atendimento comercial um em 24 de 6 de 2020 outro em 4 de 8 de 2020 as empresas IBM e Stefanini não participaram de nenhum desses procedimentos de manutenção de interesse no entanto segundo relatório técnico de avaliação de soluções que chegou para nós é que essas duas empresas foram as finalistas para a CEMIG como que essas empresas que não participaram dos PMIs foram consideradas as finalistas se elas sequer manifestaram interesse como elas descobriram o escopo a ser contratado se elas não participaram dos PMIs como que a CEMIG chegou nessas empresas excelência o processo de manifestação de interesse ele é um processo não vinculante então ele na verdade ele é como se fosse uma e está definido também na lei ele é uma prospecção de soluções que pode permitir a empresa a estruturar um escopo uma especificação técnica para daí emitir um edital com processo solicitatório como nós não tivemos nenhuma empresa que apresentou conforme estava solicitado dentro do PMI atender as condições lá de nos apresentar uma proposta técnica e uma proposta comercial foi dado seguimento a essa busca de empresas de maior porte que foram as seis empresas que nós já citamos anteriormente aqui e dessas seis empresas que foram entrevistadas onde também receberam informações do escopo a ser contratado somente duas das seis manifestaram o interesse de apresentar uma proposta técnica comercial sabe-se dessas subcontratações que a IBM realizou ela subcontratou uma empresa chamada Robinson não sei o senhor não sabe não tem conhecimento não sei então para ajudar ela subcontratou uma empresa chamada Robinson o senhor sabe a quem pertence a Robinson não senhor a AIC queria deixar registrado viu seu relator que dentre as subcontratações está uma empresa pela IBM chamada Robinson que pertence exatamente a AIC então a subcontratação da subcontratação depois nós temos um requerimento acerca disso aqui por gentileza o senhor poderia nos confirmar que IBM e Stefanini foram concorrentes nessa contratação ou seja elas realmente disputaram entre si quem seria a vencedora desse contrato de 1,11 bilhões sim das seis empresas que foram entrevistadas solicitadas a apresentar propostas técnicas comerciais somente as duas empresas foram citadas IBM e Stefanini se prontificaram a apresentar propostas técnicas e comerciais foi estruturado um processo interno de avaliação das propostas com um grupo multidisciplinar com pessoas da CEMIG da área jurídica de suprimentos da área de relacionamento da área de tecnologia está certo o processo passou por várias etapas dentre elas o desenvolvimento de provas de conceito a entrevista com clientes desses dois dessas duas empresas que estavam interessadas nos prover a solução e a avaliação da proposta final comercial Sr. Vantel a gente sabe que PMIs a gente pode dizer assim são procedimentos auxiliares como o senhor acabou de dizer no entanto desconsiderar PMI depende de motivação quais foram as motivações para desconsiderar esses PMIs eles foram desconsiderados porque dentro do seu do escopo do PMI culminava era dado um prazo para a empresa que se não me engano era em torno de 10 a 15 dias não posso precisar aqui agora para que a empresa apresentasse uma proposta inclusive o segundo PMI ele tinha até os modelos disponibilizados para todas as empresas para que fossem preenchidos em termos de escopo e de valores e nós não tivemos nenhuma manifestação de nenhuma das empresas que participaram Presidente mais duas perguntas depois mais tarde eu retomo também no contrato esse contrato tão celebrado aqui com a IBM vai trazer economia o seu item 2.2 diz que um dos objetivos é migrar o atendimento para o atendimento robotizado o senhor poderia explicar como será essa migração a cada ano de contrato há um cronograma a ser cumprido no final qual que será a porcentagem de atendimento humano em outras palavras especificamente quantas pessoas vão perder o emprego sendo substituídas por robôs o detalhamento de toda a transição dos atendimentos telefônico digital presencial ele está detalhado nesse documento que é anexo ao acordo é um documento até bem volumoso ele tem 409 páginas então cada segmento de atendimento tem lá todo o plano de transição disso e a questão de redução de pessoas através do uso de inteligência artificial atendimentos cognitivos está certo é uma tendência que a gente vê em todos os setores mas na CEMIG não há nenhum programa de desligamento em massa de demissão em massa na verdade as pessoas que estariam trabalhando em alguma dessas atividades elas estariam passando para o processo de readaptação para outras atividades da empresa última pergunta aqui presidente dessa rodada o que o parecer jurídico foi emitido diretamente pelo diretor jurídico senhor Eduardo Soares ao invés de ter sido emitido pela gerência do direito administrativo da CEMIG o senhor Eduardo é mais competente mais rápido mais comprometido é um fenômeno ou seria porque a equipe jurídica poderia ter entendimento diferente do senhor Eduardo Soares e não emitir parecer favorável a contratação da IBM não sei dizer ele é o diretor jurídico da empresa responsável pela diretoria jurídica então acaba que praticamente os pareceres sobem dentro de uma hierarquia um advogado preparo o parecer é remitido dentro da hierarquia da área para todos agora porque foi ele que fez e não outro que fez não sei dizer obrigado presidente eu que agradeço deputado professor Clayton antes de passar o deputado Zé Reis que é o nosso próximo inscrito eu queria perguntar aliás eu pergunto ao senhor Vantuiu quem atestou esse processo de contratação direta qual a alçada dentro da empresa da contratação o senhor sabe me dizer quais são as pessoas que atestaram e determinaram essa contratação direta sim senhor verdade a alçada final de aprovação da contratação direta foi do conselho de administração quer dizer ele passou nós tivemos presentes em quatro reuniões do conselho de administração nos meses de novembro dezembro janeiro fevereiro demonstrando ao conselho a evolução dos trabalhos e mais alçada final foi do conselho de administração muito obrigado com a palavra o deputado José Reis senhor presidente demais colegas o nosso querido Vantuiu e o seu advogado a todos que nos assistem senhor Vantuiu pelo que eu pude atentar nas suas colocações se deixou claro que que a licitação que a empresa AIC perdeu foi antes da concepção do projeto que levou a contratação da IBM justamente no contexto da pandemia da pandemia que justamente teve que rever os planos e procedimentos da companhia pergunto pelo que a gente escuta vem muito falado sobre o contrato justamente dessa empresa AIC e sobre a licitação com a UDAC eu queria que o senhor esclarecesse qual é de fato a diferença entre a parceria com a IBM e o serviço de calcente excelência o serviço de calcente ele se restringe ao atendimento telefônico que no caso da CEMIG é o 3 dígito 116 e alguns 0800 às vezes para alguns serviços que a gente disponibiliza então ele é simplesmente é um escopo específico do atendimento telefônico o acordo de parceria com a IBM remete a primeira pergunta que me foi feita é uma solução omnichannel então ele além do atendimento telefônico ele pega todas as outras escopos de atendimento presencial digital e busca o principal da solução omnichannel que é essa integração quer dizer permitir acompanhar toda a jornada da solicitação do cliente independentemente do canal que ele estiver acessando certo certo a IBM pelo que se sabe pelo que os nossos oradores aqui já muito bem explicitou é uma referência mundial em tecnologia e principalmente em inteligência artificial isso isso traz tranquilidade de atendimento ao cliente ou não é o projeto quando nós fomos na busca dos parceiros como eu disse nós passamos por etapas de uma chamada pública de fornecedores aqui tradicionais e depois uma segunda etapa onde nós buscamos players mundiais de tecnologia a IBM se a gente avalia os relatórios que constam da nota técnica que foi juntada ao processo ela se coloca entre os principais players em todas as tecnologias essas tecnologias o que inclusive declarações da própria empresa elas mostram o pioneirismo e o ineditismo desse projeto que seguramente vão levar a um melhor atendimento e satisfação dos clientes certo certo pelas informações coletadas a ideia da parceria justamente a robustez da ideia efetivamente que levou a seleção da IBM ela ela foi cunhada no seio lá da da diretoria de TI que depois concebida pela diretoria de distribuição e do setor liderado pelo senhor isso confirma e de um grupo de trabalho que após esse embrião de ideia formado para se encontrar uma solução e resolver o grande problema de atendimento ao cliente é isso mesmo? Sim o senhor está correto na verdade o projeto pela complexidade dele nós procuramos formar esse grupo multidisciplinar de maneira que todas as possíveis variáveis porque não adianta nada nós da área técnica buscarmos uma coisa depois empacotarmos isso e encaminharmos para a área de contratação ou para a jurídica e eles colocarem algumas ressalvas então o objetivo foi fazer um trabalho conjunto desse grupo multidisciplinar que praticamente ficou aí dois meses dedicado a dois meses só na fase de seleção e estruturação do contrato então eram reuniões diárias e tivemos um período que foi e ainda tivemos afetado por um ataque de vírus na empresa mas que culminou de a gente estar atendendo o prazo e a conformidade de todo o processo certo e todo esse desenho como que se deu a aprovação final para a parceria com o IBM embora o senhor tenha falado em alguns momentos de forma esparça como que se deu esse processo como eu disse então desde do momento que identificamos que não era viável uma licitação normal uma licitação pública pelo fato de não terem sido apresentadas propostas começamos a trabalhar nós no primeiro momento fizemos uma e é lógico e partimos para a ideia da formação da parceria então partimos fizemos a apresentação desse modelo de parceria do que seria construído para a nossa diretoria e consequentemente logo na sequência no conselho isso no mês de novembro certo no mês de dezembro já culminado com a escolha da melhor proposta que foi da IBM então nós levamos ao conselho o modelo da parceria e o valor dessa proposta e culminou no mês de fevereiro na última reunião do conselho que foi a reunião do conselho de fevereiro que foi no dia 12 de fevereiro que foi autorizado então o valor da contratação e todo o processo e o senhor recorda dessa aprovação da parceria com a IBM quantos votos foi obtido no conselho de administração eu pessoalmente a apresentação no conselho foi feita por mim pela minha gerente no momento que nós estávamos na reunião e finalizamos a apresentação não houve nenhuma manifestação contrária mas assim eu não posso afirmar para o senhor porque como eu não tenho acesso a ata eu não sei se ao final da reunião se houve alguma ressalva mas no momento do esclarecimento da questão e da votação vamos dizer oral que é feita lá no momento não houve nenhuma ressalva mas eu não posso falar do fechamento eu não tenho eu não lia ata eu não tenho acesso a ata mas pelo que o senhor recorda o senhor fala da manifestação eu poderia dizer se o senhor consegue recordar se houve algum voto contrário não houve o voto contrário muito bem presidente nessa primeira remessa fica me limitarei a essas perguntas muito obrigado eu que agradeço deputado Zé Reis pela participação passo a palavra agora a deputada Beatriz Serqueira para seus questionamentos presidente obrigada boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito boa tarde ao Vantuiu que está aqui conosco nessa CPI o senhor pode me dizer quem hoje é o superintendente de relacionamento comercial hoje é a senhora Roberta o senhor sabe me dizer há quanto tempo ela é efetiva na CEMIG não sei dizer desculpa se eu puder falar um pouquinho perto do microfone não sei dizer o senhor sabe dizer se ela é efetiva ou se ela é do quadro externo a CEMIG eu tenho notícia que ela é do quadro externo quando mudou essa política da empresa de retirar servidores próprios fazendo uma alteração em cargos de gerência e de superintendência que antes eram majoritariamente ocupados por servidores de carreira e passaram a ser ocupados majoritariamente por pessoas externas à empresa quando é não sei precisar o senhor está na CEMIG desde 1986 e essa é uma prática desde 1986 não senhora é uma prática recente não entendi é uma prática recente mas foi isso que a deputada perguntou desde quando é essa prática eu não tenho a data deputado ano não precisa ser um mês nem um dia ano desde o ano passado perfeitamente obrigado o senhor saberia me dizer se há outras parcerias onde quem perde a licitação é subcontratada hoje em vigor na CEMIG ou o senhor teve notícia de práticas semelhantes ou seja são firmadas parcerias em que quem perdeu o processo de licitação é subcontratado o que eu relatei anteriormente não precisa não precisa me responda pontualmente essas perguntas por gentileza o nosso contrato hoje é com a IBM a subcontratação eu não perguntei de quem é o contrato a minha pergunta para o senhor é o seguinte o senhor tem conhecimento com a sua experiência de CEMIG de outras parcerias feitas entre a CEMIG e empresas em que quem perde a licitação é subcontratado eu quero dizer que a subcontratação é uma opção do nosso contratado não foi o que eu perguntei nós vamos tentar de novo o senhor tem conhecimento se há outras parcerias feitas pela CEMIG ou em vigor hoje com a CEMIG onde quem perdeu a licitação foi subcontratado essa é a pergunta dentro do mesmo escopo não não ok obrigado o senhor disse respondendo colegas anteriores que há um alto índice de reclamação e que o foco é no cliente isso seria uma das questões que justificaria aí esse novo modelo de parceria o senhor sabe me dizer qual a experiência da IBM com atendimento humano porque a reclamação vem de pessoas né seres humanos qual a experiência ou a expertise da IBM com atendimento humano o senhor sabe me dizer não sei dizer porque o que foi colocado exatamente uma dentro do projeto da Omnicanalidade é uma migração do atendimento humano para um atendimento mais digitalizado tá certo então com isso há uma redução tá certo da necessidade de atendimento humano não foi o que eu perguntei a minha pergunta foi foi o justificado que esse novo modelo de parceria foi em razão do alto índice de reclamação e no foco no cliente são palavras do senhor alguns minutos atrás a minha pergunta é qual a experiência da IBM com atendimento humano eu não sei dizer o senhor não sabe que a IBM justificou durante os processos da qual ela participou com vocês ou das propostas que ela não fazia atendimento humano não tá escrito isso nos documentos que ela informou que ela não faz atendimento humano a documentação o acordo que está assinado ele permite subcontratação não foi o que eu perguntei é claro que permite subcontratação eu estou utilizando a fala do senhor o novo modelo para essa nova parceria desculpa não é novo modelo é modelo de parceria está justificada de acordo com as suas palavras quando o senhor respondeu um deputado anterior que há alto índice de reclamações e de que o foco da CEMIC tem que ser no cliente o cliente é uma pessoa aí a minha pergunta para o senhor qual a experiência da IBM com atendimento humano essa foi a pergunta e depois eu perguntei ao senhor se o senhor não tem conhecimento de que a IBM durante toda a documentação toda a tramitação da formulação da parceria não informou a CEMIC que ela não faz atendimento humano a IBM essa certeza que isso está descrito na proposta eu não tenho a IBM faz atendimento humano ela tem a responsabilidade de fazer o atendimento humano dentro desse modelo diretamente ou subcontratado conforme está previsto no acordo ok se me permite deputado perfeitamente presidente a subcontratação ela precisa ser comunicada a empresa contratante e ter um aceite da empresa contratante sim então a empresa AIC ela teve a IBM ela teve um aceite da CEMIC para subcontratar a AIC a IBM ela o que está escrito é que pode ser um fornecedor da CEMIC quer dizer a CEMIC ela tem um cadastro de fornecedores onde ela define critérios para que eles prestem o serviço para a CEMIC e dentro do acordo está previsto sinceramente sinceramente o que está nos levando a crer é que as respostas que o senhor está dando aos questionamentos desta comissão parlamentar de inquérito o senhor está querendo amenizar a verdade assim como nós tivemos há tempos atrás também com outras testemunhas e acho que isso é muito pouco producente para os trabalhos da CPI então desta forma assim eu fiz uma pergunta inicial o senhor respondeu precisamente objetivamente a pergunta seguida o senhor já floreou escorregou da resposta vamos lá eu perguntei ao senhor se uma empresa contratada da CEMIC para subcontratar outra precisa do aceite por parte da empresa o senhor disse que sim o senhor disse que sim a contratante CEMIC ela precisa dar o aceite para subcontratação quando eu perguntei ao senhor se a CEMIC autorizou a subcontratação pela IBM da AIC o senhor não me respondeu o senhor pode me responder objetivamente sim ou não o aceite é dado a partir do momento que o subcontratado sim ou não o senhor o fornecedor cadastrado sim ou não o senhor o senhor o senhor sim porque ele é o fornecedor cadastrado da CEMIC sim ok muito obrigado devolvo desculpe deputada Beatriz perfeitamente presidente todo o contrato da CEMIC é levado ao comitê de investimentos essa informação está correta qual o comitê de investimentos que a senhora se refere só para eu de forma geral não porque temos você tem análises financeiras que são feitas pela área financeira tá certo e tem você pode falar um pouquinho mais perto do microfone por favor o comitê o comitê de investimentos ele recomenda para a diretoria alguma contratação ou algum tema que vá através de uma proposta de deliberação este caso esse caso específico ele não foi não passou na reunião do comitê porque foi tratado diretamente com a diretoria porém a a última PD que foi deliberada pelo conselho tá certo ele tem a assinatura né e aprovação da área financeira da empresa então este contrato foi levado ao comitê de investimentos não não foi levado ao comitê de investimentos porque só é levado ao comitê de investimentos se a própria diretoria quando chega alguma matéria para que ela aprove que não passou no conselho se ela não tem né uma segurança para dar segmento a esta matéria ela devolve para que seja analisada ao comitê o caso específico dessa contratação como ele já partiu da própria diretoria executiva então ele não precisou de retornar né a um comitê para recomendar a diretoria porque a própria diretoria já recomendava a contratação ok é esse modelo de parceria que o senhor nos explicou em questionamentos anteriores de outros deputados da CPI ele foi construído pela atual direção da empresa correto correto quem avaliou que o valor de mais de um bilhão de reais sem licitação estaria de acordo com o mercado o valor ele foi considerado como sendo um ganho de mais de 400 milhões em relação ao custo atual que nós tínhamos com o processo quem avaliou isso de quem foi essa decisão a decisão de que o valor de um contrato de mais de um bilhão de reais sem licitação poderia ser feito pela empresa como foi feito a questão do a questão da economia o senhor já explicou numa pergunta anterior não foi o que eu perguntei agora a decisão de aprovação do contrato de um bilhão e cem milhões para 10 anos a aprovação foi no conselho de administração quem levou o conselho de administração o conselho de administração não é uma resposta é senhor tem uma alguém alguém avaliou e portanto encaminhou o conselho de administração para aprovação eu quero entender a decisão da empresa de fazer um modelo de parceria nesses moldes nas condições em que nós estamos conversando aqui ele foi aprovado pelo conselho de administração mas quem avaliou a ponto de chegar à conclusão de que um contrato de um bilhão de reais sem licitação com subcontratações estava de acordo com os interesses da CEMIG o resultado do contrato e o modelo da parceria eles foram aprovados dentro do modelo de governança da empresa então no primeiro nível ele é aprovado pela diretoria da empresa daí ele é encaminhado ao conselho de administração e teve também a ratificação da aprovação dentro desse modelo de parceria que foi construída pela atual direção pela atual gestão da CEMIG a direção não julgou necessária a proteção da geração de empregos e impostos que deveriam ficar em Minas Gerais ou a IBM pode levar postos de trabalho para outro estado isso você pode me responder isso não está não está no escopo do trabalho a delimitação de postos de emprego está certo porque nós nem podemos fazer uma contratação excluindo ou definindo questões a própria contratação anterior do call center as contratações anteriores onde se havia até uma ideia de limitarmos o escopo da contratação no estado de Minas Gerais de Minas Gerais não nos foi permitida pela análise jurídica que a gente não poderia restringir uma contratação dentro do estado a minha dificuldade está em compreender como é que um contrato de um bilhão de reais sem licitação feito aí numa nova modalidade de parceria conseguiu gerar desemprego em Minas Gerais não é uma pergunta eu estou explicando ao senhor porque que eu fiz esse questionamento um bilhão de reais em contrato feito pela CEMIG por 10 anos gerando desemprego e não arrecadação de impostos aqui no estado de Minas Gerais por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor eu queria entender um pouco mais primeiro eu queria fazer a pergunta ao senhor até onde o senhor participou do processo de contratação ou definição ou licitação da UDAC na superintendência que o senhor estava eu preciso saber isso para saber o que eu te pergunto sim bom como a proposta a deliberação do conselho para a contratação do conselho não é isso que eu perguntei eu perguntei até onde o senhor trabalhou na superintendência durante toda a tramitação ou até o final da tramitação da questão da licitação da UDAC eu trabalhei até março de 2021 até o dia 15 de março de 2021 está bem a IC ela teve uma licitação realizada em 16 de janeiro de 2015 para um contrato de 60 meses que foi de março de 2015 a fevereiro de 2020 era um contrato 139 milhões 807 mil e no final chegou a 170 milhões 985 mil porque teve uma prorrogação de contrato inclusive por 12 meses o que eu quero entender é o seguinte a UDAC é vencedora de um pregão eletrônico por 88 milhões 488 mil ela não teve em nenhum momento autorização para iniciar os trabalhos embora ela tenha pedido solicitado a CEMIG o início do seu contrato da iniciar a prestação de serviço o contrato foi assinado em 5 de março de 2020 com validade até 5 de março de 2023 prorrogável até 5 de março de 2025 a UDAC não teve autorização para iniciar a migração o trabalho mas a CEMIG optou por prorrogar o contrato com a IC em que ficou 1 milhão 682 mil reais mais oneroso para a CEMIG gostaria que o senhor me explicasse em que medida é prorrogar um contrato de uma perdedora na licitação sendo mais oneroso para a CEMIG em detrimento de dar início aos trabalhos da vencedora na licitação de quem partiu essa decisão o senhor compreendeu ali o antirraciocínio ou quer que eu repita não compreendi obrigado como eu comentei a decisão de qualquer ato da empresa ela é da diretoria ou do conselho pelo nível de alçada a contratação da UDAC ela não foi emitida a autorização de início de serviço porque nós entramos praticamente no período da pandemia com um contrato que foi assinado recém o início do período da pandemia e não havia condições de iniciarmos processo de recrutamento processo de instalações viaja às instalações para conhecer porque ela é uma empresa com sede também em São Paulo então esse período praticamente ali de março até junho onde que foi que nós fizemos reuniões com eles mas não foi emitida a autorização de serviço foi exatamente porque chegou em junho nós tivemos um novo direcionamento e comunicamos ao DAC em julho se não me falha aqui dia 20 de julho que nós não daríamos as tratativas a emissão da autorização de serviço porque estava sendo desenhado um novo processo mas a prorrogação com a IC se deu quando? a prorrogação a decisão da prorrogação com a IC de 12 meses ela foi na reunião do conselho de 14 de fevereiro 14 ou 12 de fevereiro nós tínhamos pandemia nesse período eu acho que sim com o pedido de licitação que é de julho de 2019 que o senhor já informou aqui eu estou tentando entender presidente primeiro de que uma necessidade de licitar porque um contrato estava terminando ela é de julho do ano anterior os documentos que nós lemos que foram fornecidos a CPI as atas mostram uma demora na execução da licitação depois uma demora na execução da assinatura do contrato pela UDAC sendo a UDAC vencedora do pregão e depois de assinado ela não tem autorização para iniciar os trabalhos mesmo solicitando porque a pandemia é a grande justificativa para não dar início às atividades da UDAC mas a UDAC solicitou que ela iniciasse a migração então assim tudo vai nos levando essa não é uma pergunta mas tudo vai nos levando a um direcionamento para a continuidade da IC sendo perdedora da licitação a demora na licitação a demora na assinatura do contrato depois do contrato assinado agora essa é uma pergunta o contrato então assinado não foi colocado em prática teve multa e se teve qual valor? o contrato da UDAC com a vencedora da licitação que não foi contratada em função da perdedora da licitação ter sido subcontratada pelo IBM exatamente a cláusula 4 do contrato da UDAC ela ela define que o contrato ele a validade do contrato ela se dá a partir 36 meses a partir da data da autorização do início do serviço e a cláusula 4.1.1 ela define que cabe a contratante a emissão da autorização de início de serviço não cabendo nenhuma penalidade nem eu não sei o termo certo que está aqui agora o atraso ou a não emissão da autorização do início de serviço o que aconteceu foi a não emissão a CEMIG não autorizou o início das atividades não foi isso? Correto Presidente por hora são essas as questões Eu que agradeço deputada Beatriz Serqueira para complemento seus questionamentos eu passo ao deputado professor Clayton Vai ser rápido viu presidente é de acordo com o contrato celebrado com a IBM a CEMIG tinha 262 empregados próprios concursados que atuavam no serviço de back office do call center agência de atendimento os postos de CEMIG fácil de atendimento ouvidoria canais eletrônicos pelo cronograma posto no contrato back office foi totalmente transferido para a IBM em maio de 2021 como eu trouxe aqui informações de que esses serviços estão sendo prestados na cidade de Hortolândia em São Paulo o senhor confirma isso? o que a CEMIG fez com esses 262 empregados? eles foram realocados dentro da empresa? o senhor sabe nos informar se há colaboradores ociosos sem nenhuma atividade para fazer? se precisar eu retomo porque são três perguntas vamos aqui por partes o senhor confirma isso? os 260 empregados que fazem parte da superintendência de relacionamento com clientes então eles aqueles no desenvolvimento do projeto de transformação com a IC à medida que soluções forem substituindo atividades que são executadas por empregados próprios esses empregados serão realocados readaptados e realocados para outras atividades da empresa vou para outra pergunta por causa do nosso tempo o senhor tem conhecimento de que o senhor Castro Azevedo ex-secretário de desenvolvimento econômico de Minas Gerais e ex-proprietário da IC possuía uma sala executiva no 18º andar da sede da CEMIG inclusive na época da realização dessa licitação não senhor o senhor não tem conhecimento disso não tenho então o senhor não sabe me dizer porque ele tinha uma sala dentro da CEMIG não senhor o senhor sabe me dizer se ele exercia algum cargo na CEMIG não senhor meu conhecimento o senhor conheceu o senhor Castro Azevedo não senhor já participou de reunião com ele nenhuma vez não senhor era só isso presidente eu que agradeço deputado professor Clayton indago ao senhor Vantuiu Dionísio Teixeira se há mais alguma colaboração a trazer a esta comissão parlamentar não senhor eu vou passar ainda a palavra ao deputado Zé Reis Zé Guilherme perdão para seus questionamentos finais muito obrigado senhor presidente só uns pequenos pontos primeiro o atendimento que ainda continua desse MIG ele é todo feito em Belo Horizonte ele não é feito em Hortolândia ele é feito ali no bairro bom fim a equipe continua lá todinha trabalhando é Hortolândia a sede da IBM mas o serviço continua sendo prestado aqui em Belo Horizonte outra coisa eu acho só que nessa oitiva o senhor Vantuiu que é funcionário de carreira há muitos anos e conhece muito bem sobre o assunto tratado aqui ele traça um perfil de que a empresa vem evoluindo tudo na vida nós temos que evoluir e é o caminho da CEMIG foi dito aqui que a CEMIG pode ser quase penalizada pela insatisfação dos clientes lá na ponta então ele tinha que buscar o caminho isso é uma evolução os contratos dos 14 fornecedores a um custo anual de quase 155 milhões em 10 anos perfazem mais de 1,5 bilhão a economia prevista é de mais de 400 milhões esse contrato em 10 anos deve perfazer 1,1 bilhão então esse é a direção da empresa a empresa busca as novas alternativas com a melhoria do serviço para o consumidor para chegar na ponta não houve desemprego ninguém dentro da empresa funcionário nenhum perdeu o emprego na evolução natural das coisas aqueles que foram ficando vão ser realocados dentro da empresa isso é um ordenamento natural esse trabalho desenvolvido é ao longo de 10 anos voltando aqui 150 milhões por ano o trabalho calcula em 110 milhões então a economia substancial é o principal o atendimento ao consumidor que é quem sustenta a empresa a melhoria da qualidade do atendimento o respeito ao consumidor e tudo isso que a empresa vem tentando fazer essa é a função eu só gostaria de uma pergunta o senhor o senhor sabe na aprovação no conselho sobre essa parceria com a IBM qual foi o resultado da votação no conselho de administração se alguém votou contra se teve unanimidade só tem essa notícia no momento no momento da minha apresentação não houve nenhuma restrição à contratação tá é porque foi aprovado por unanimidade inclusive pelo representante dos funcionários da empresa obrigado seu presidente eu que agradeço pela ordem presidente deputado zé guilherme pela ordem deputada beatrice qual que é a composição do conselho de administração da empresa se me permite o senhor sabe de cabeça não de cabeça não mas são nove são nove conselho de administração se me permite de acordo com o que está no site da companhia membros efetivos de acordo com o que está ou seja o governo do estado de minas gerais quer dizer do ardo tavares de castro também indicado pelo sócio majoritário governo do estado José reinaldo magalhães também indicado pelo sócio majoritário afonso henrique moreira santos também indicado pelo sócio majoritário governo do estado José João abdala filho preferencialista Marcelo Gasparino da Silva minoritários Paulo César de Souza e Silva minoritários e Franklin Moreira Gonçalves representante dos empregados esse essa é a composição do conselho de administração obrigado presidente eu fiz essa pergunta para que as pessoas que estão acompanhando os trabalhos da CP entendam que majoritariamente o conselho de administração é indicado pelo governo do estado então não é um bom balizador para a gente nesse debate não é evolução não é evolução você tem um contrato de um bilhão de reais que não passa por nenhum processo do mercado de licitação não tem concorrência eu pedi pela ordem presidente na verdade porque eu queria contestar a narrativa de que nós estamos diante de uma evolução na gestão da empresa não é evolução quando você tem as mesmas pessoas a diretoria aprova o início do processo de inegibilidade ou inaplicabilidade de licitar depois o diretor jurídico emite o parecer e por fim a diretoria decide pela contratação é a diretoria por ela mesma na sua maioria é indicada por pessoas externas e alheias ao mercado e cada vez mais os postos que são de gerência e de superintendentes em que historicamente eram ocupados por servidores de carreira passaram a ser ocupados por servidores alheios à empresa nós não estamos diante de uma evolução nós estamos diante de um processo moldado para ter o resultado que foi a IBM não participou das chamadas públicas que foram feitas o foco é o cliente a IBM não tem expertise com o cliente a IBM não tem para apresentar eu poderia fazer essa pergunta mas eu mesmo vou responder a IBM não tem no seu portfólio nenhuma excelência de atendimento às pessoas que justificasse a CEMIG ter construído os passos para se chegar à IBM o que nós estamos investigando e questionando é exatamente isso nós não estamos diante de uma situação de evolução quando você tem um contrato nos valores que nós temos como é que a gente explica as pessoas você tem um contrato de um bilhão de reais feito por uma estatal sem concorrência em que pessoas na sua maioria alheias ao cotidiano da empresa porque não são concursadas não são efetivas foram indicadas pelo governo do estado portanto indicações políticas mascaradas em contratações em seleções em seleções como nós já discutimos aqui e que essas pessoas vão decidindo os rumos da empresa é um novo modelo que subcontrata quem perde a licitação deveria ser constrangedor a gente está diante da subcontratação de quem perdeu a licitação quer dizer você não tem parâmetros você não tem parâmetros éticos você não tem parâmetros que impeça que quem é dono de empresa seja secretário de estado e que depois a CEMIG faça contrato com essa empresa do secretário de estado há uma mistura permanente na política da CEMIG em que ela paga contratos que são depois ligados a políticos e a partidos políticos aqui no estado de Minas Gerais essa síntese isso não é uma evolução nós estamos diante de algo cada vez mais constrangedor a cada reunião de comissão parlamentar de inquérito que nós realizamos presidente inicialmente professor Cleita após deputados a Guilherme só para para confirmar o que disse a deputada Beatriz eu estou aqui com uma manifestação formal da empresa Aldac que foi a empresa derrotada nesse certame e eu perguntei ao Aldac inclusive nós vamos chamar o Aldac para estar aqui se a empresa recebeu algum tipo de justificativa para a desclassificação de uma empresa que venceu o processo licitatório e olha a resposta nós não recebemos a denúncia do contrato firmado foi informada por ser de interesse da CEMIG juridicamente uma denúncia de rescisão contratual vazia sem justificativa de motivação é só essa contribuição com a palavra deputado Zé Guilherme eu só gostaria de dizer o seguinte é uma evolução que a CEMIG está fazendo ela está defendendo o direito da empresa a IBM foi contratada para tratar de inteligência artificial que domina o mundo de hoje e é evolução sim ela não foi contratada para tratar de pessoal isso é um problema interno da empresa que ela que busca essa resolução e tem buscado nós só não podemos misturar as coisas é uma evolução é uma evolução tecnológica o mercado exige essa evolução quem está na ponta exige essa evolução no respeito ao tratamento do consumidor ele quer essa evolução e tem que ser feito e tem que ser feito está vindo está sendo implantada e é um respeito ao consumidor da CEMIG é um respeito não adianta porque é um respeito então quando se pega aqui um profissional qualificado que trabalhou que desenvolve e que quer o melhor da empresa nós estamos querendo desqualificá-lo não podemos desqualificá-lo é sim uma evolução é o mercado que exige as empresas modernas são assim e é assim que tem que ser é evolução sim o mercado exige por exemplo o Bradesco você hoje vai ter um relacionamento com o Bradesco existe lá a BIA que é atendente virtual é inteligência artificial é inteligência artificial e é assim é evolução e se a empresa não se adaptar a isso ela está fadada ao fracasso é os tempos nós entramos num mundo de tecnologia que é irreversível obrigado senhor presidente pela ordem muito obrigado deputado Zé Guilherme agradeço a contribuição mas dando a minha experiência enquanto consumidor eu não converso com máquina ou telefone isso todas as vezes que eu recebo alguma ligação de telemarketing teleatendimento eu faço questão de desligar porque é muito impessoal as suas reclamações naquele momento elas não são levadas diante dos interesses do consumidor e sim da empresa pela ordem deputada Beatriz Serqueira após deputado Zé Guilherme depois deputado professor Cleito Zé Reis perdão Zé demais sou eu o primeiro? sim eu quero presidente se nós tivermos condições fazer a convocação da Aldac e da IBM para nos prestar esclarecimentos até agora não me senti como membro efetivo dessa comissão parlamentar de inquérito suficientemente esclarecida no conteúdo de um contrato com essa dimensão com esse porte de uma empresa que não tem expertise no atendimento a IBM não foi contratada para substituir atendimento ela foi contratada para todos os canais de atendimento da CEMIG e para melhorar a parte da inteligência artificial e ela foi contratada sem ter nenhuma expertise no atendimento humano isso me chamou muito a atenção quando eu fiz a leitura da documentação então eu queria sugerir como requerimento convidar os colegas que quiserem fazer assinatura conjunta para ser apreciado aqui na CPI eu concordo que nós não podemos misturar esse é o ponto nessa CPI que está misturando está misturando governo partido e contratos assinados na CEMIG não pode ser algo natural você ter o governador do estado anunciando um secretário que só vai tomar posse cinco meses depois um secretário que tem comprometimento com uma empresa que passa a ser subcontratada nós não somos nós que estamos misturando foi a mistura que nos levou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito então assim o mercado quer a CEMIG barata para comprar barato esse é o ponto e o ponto eu acho que enquanto parlamentares e poder legislativo nós queremos proteger a CEMIG como patrimônio dos mineiros não pode ser natural que nós tenhamos a maior parte dos serviços não prestados em Minas Gerais e esse modelo de parceria como era um modelo inédito feito pela primeira vez por que não pode constar a proteção a geração de emprego no nosso estado por que a geração de emprego não foi algo tão relevante de modo que uma empresa alheia ao nosso estado vem prestar serviço e passa a fazer contratações que são de fora do nosso estado parece um atestado de incompetência Minas Gerais é tão incompetente que não tem funcionários próprios que não tem pessoal bom na CEMIG que tem que trazer tudo de fora está tudo de fora então há inclusive uma contradição entre valorizar e elogiar o trabalho do empregado efetivo da empresa mas a política da empresa é trazer pessoas alheias e não apostar na expertise e no desenvolvimento dos quadros próprios da empresa e falou-se tanto tanto da alto índice de reclamações o foco no cliente e o respeito ao consumidor que você que está nos acompanhando aqui na CPI imagino que a diminuição da tarifa da CEMIG deve ser anunciada amanhã se o foco é no cliente então nós estamos diante de uma eminente notícia boa por parte do governo do estado mas o que nós estamos vendo no último período inclusive não foi isso a minha sugestão na verdade presidente é se nós pudermos fazer o requerimento para trazer ao dar a QIBM aqui a CPI muito obrigado deputada Beatriz no momento na fase adequada de apreciação dos requerimentos os requerimentos serão apreciados com a palavra o deputado Zé Reis senhor presidente eu acho que de plano quero reiterar a ideia da deputada Beatriz no momento oportuno justamente da gente estar podendo convocar ao dar a QIBM justamente para trazer a luz a baila mais informações presidente a CEMIG como sabemos ela atua em 96% do território do estado com 774 municípios ou seja um universo de quase 10 milhões de cidadãos e aí às vezes eu fico me perguntando diante do cenário que a gente tem escutado e aí Vantoel você pode nos ajudar a esclarecer é uma empresa que tem 11 canais 14 14 prestadores e um cidadão lá na ponta lá na minha zona rural muitas vezes liga tem um protocolo vai na agência a agência não sabe como que nós vamos resolver esse problema um problema histórico da idade da idade da CEMIG um problema que inclusive desde 2010 tem uma resolução a 41 41 da ANEL que notificou a CEMIG e após isso outras notificações como que a gente poderia fazer uma solução que não fosse uma empresa do tamanho do problema e ainda mais a obrigatoriedade da lei da 13 303 de 2016 mantuí você consegue visualizar uma outra solução que não fosse esse caminho que não fosse essa solução ou qual outra sugestão você traria e aproveito inclusive para trazer aqui uma inovação sobre uma discussão que ficou em aberto no passado minutos atrás que é da lei 14.002 de 2020 no seu artigo 71 sobre a duração dos contratos regidos por essa lei não excederá cinco anos contados a partir da sua celebração exceto exceto para os projetos contemplados no plano de negócios e investimentos de empresas públicas ou da sociedade de economia mista primeiro ponto cabe a CEMIG segundo ponto nos casos em que a pactuação por prazo superior a cinco anos seja uma prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio ou seja um ponto importante que é cravado na lei e por isso o prazo superior a cinco anos por se tratar de uma empresa importante e empresa de economia mista e da mesma forma que ficou confuso o telemarketing que não é inteligência artificial o call center que é da UDAC a inteligência artificial vem que é uma exigência de mercado uma exigência para atender os quase 10 milhões de habitantes que nós temos no estado de unidade o call center da UDAC hoje o call center aplicado pelas A6C aliás perdão AIC que hoje está sobre a batuta dentro do pacote da IBM então não é da UDAC não é da UDAC deputado não hoje está dentro do pacote da IBM que apresenta toda essa estrutura e por isso senhor Vantoinha o senhor consegue visualizar dentro desse contexto uma outra solução ou uma outra solução para a gente poder unificar já que a exigência da ANEL exigência de lei exigência legal de unificar esses 11 canais com esses 14 prestadores de serviços 14 protocolos para o mesmo serviço o senhor consegue visualizar isso ou qual outra sugestão bom deputado obrigado pela pergunta é audiência houve uma audiência pública da ANEL em 2017 2018 que ela já sinalizava uma quase que assim uma evolução na resolução de fornecimento de energia elétrica na busca dessa omnicanalidade então já ela não é hoje uma resolução mas ela seria uma tendência de estar aí porque a resolução 414 que é que trata do fornecimento de energia elétrica ela data de 2010 então teve essa audiência pública em 2017 exatamente buscando aí essas oportunidades dentre elas tem essa questão da omnicanalidade tem a questão da redução do tempo de espera das agências então isso tudo já se torna uma tendência do setor até porque agora 2000 se não me equivoco aqui 2000 a partir de 2024 temos um nós teremos a abertura do mercado quer dizer o mercado ele deixa de ser cativo da empresa que detém a sua concessão e passa a ser agora um mercado competitivo então um cliente em Minas Gerais um cliente hoje grandes clientes já tem essa opção mas a partir de 2024 qualquer consumidor qualquer cliente que entender que a prestação de serviços ou o custo do serviço de outra concessionária do Brasil ele é melhor do que a que é prestado para ele da mesma forma que aconteceu com o setor de telefonia então ele vai ter vai poder optar pela portabilidade então se a CEMIG ela não transforma seus procedimentos para se tornar competitiva muito foi se falado aqui na questão de arrecadação de impostos nós podemos ter a empresa perdendo dentro desse número que o senhor falou e número relevante de mais de 8 milhões e 700 mil clientes que a gente tem hoje podemos estar perdendo esses clientes para outras companhias de outros estados vocês respondem a questão muito obrigado deputado Zé Reis passo agora para a sua eu tenho mais uma pergunta apenas o professor Cleiton ele estava inscrito e aí para encerrar essa fase porque nós temos outra pessoa a senhora Silvia Cristiane Martins Batista para ser ouvida eu vou passar o professor Cleiton encerrando as inscrições com a deputada Beatriz Sequeira para mais uma pergunta o que presidente não é nem pergunta eu vou encerrar primeiro que eu gostaria de agradecer a fala do deputado Zé Reis que confirma na sua fala a relação aqui que está sendo investigada da IBM com AIC que é a grande incógnita que a gente traz porque que alguém que perde o processo licitatório é subcontratada posteriormente aí tentam trazer uma máscara de legalidade mas nem tudo que é legal é moral isso é preciso deixar claro principalmente num discurso de um governo que disse que ia fazer diferente de todos os demais segundo o deputado Zé Guilherme é um dos grandes entendedores de futebol aqui e ele vai se lembrar de uma frase famosa do Garrincha quando o Garrincha disse faltou combinar com os russos a Semiga então faltou combinar com a Neel nessa questão de modernização porque a resolução 440 da Neel ela fala da presença de postos de atendimento pessoal então essa evolução não está seguindo o que diz a regra de quem regulamenta o setor energético no Brasil era só essa contribuição faltou combinar com os russos muito obrigado professor Clayton com a palavra o deputado Beatriz Serquira para encerramento dessa fase com uma pergunta as empresas convidadas elas tinham prazo até 23 de novembro para apresentarem as propostas proposta da IBM pelo que nós tivemos acesso tinha 406 páginas o prazo era 23 de novembro no dia 25 de novembro a gente está falando de um contrato de um bilhão o prazo era até o dia 23 de novembro no dia 25 de novembro o grupo de notáveis apresentou relatório técnico conclusivo na opinião do senhor o senhor acha que houve alguma pressão da direção da Semiga para concluir tão rapidamente o relatório na verdade a proposta da IBM não é esse documento de 409 páginas a proposta da IBM que foi apresentada era uma proposta técnico financeira dentro de um modelo de planilha que foi encaminhado para os dois participantes dessa etapa da seleção e esse documento que a senhora se refere de 409 páginas ele é o documento todo estruturado de toda a migração de detalhes de migração de cada serviço de cada canal de atendimento que ele foi produzido a partir do momento que a IBM foi declarada como a proposta vencedora mas então esse documento ele não era importante para a tomada de decisão eu fiquei mais confusa considerando toda a importância a evolução um novo modelo uma parceria de 10 anos um bilhão de reais de contratos sem licitação subcontratando a que perdeu a licitação esse procedimento ele não era importante ter sido apresentado a vocês para a tomada de decisão para a tomada de decisão foram foi estabelecido um processo que durou foi um processo de imersão que durante um mês que as empresas as duas empresas que manifestaram mas a imersão foi dos empregados da CEMIG a minha pergunta é se para a definição essa documentação de mais de 400 páginas ela não tinha valor para a definição pela IBM como no final foi feito o processo de imersão das duas empresas elas entenderam como funcionava o processo de relacionamento com clientes da CEMIG elas desenvolveram modelos de evolução deste processo e baseado então na capacidade das empresas de desenvolver as soluções que foi avaliada na parte técnica a solução de uma e de outra composta a solução técnica e financeira a IBM foi a vencedora então do período do final do mês de novembro até aproximadamente final de janeiro é que foi descrito detalhe de cada serviço de cada segmento de atendimento como que seria feita toda a transição e a posterior operação pela IBM esse material não era a proposta técnica esse documento de 409 não era a proposta técnica ele é um adendo do acordo da parceria obrigado deputada Beatriz Serqueira agradeço ao senhor Vantuiu Dionísio Teixeira superintendente do centro de serviços compartilhados da CEMIG pelos esclarecimentos e suspendo a reunião por alguns minutos para desfazer a bancada com os convidados só uma pergunta por gentileza pois não o professor Cleito ele fez com relação ao DAC só para esclarecer quando ele manifestou que a DAC ela não foi comunicada da rescisão do contrato só para registro porque no dia 12 de fevereiro após a assinatura do contrato com a IBM foi feita uma reunião virtual porque nós não podíamos fazer reunião presencial com o nosso diretor está certo a minha presença junto com a diretoria representante da UDAC com esclarecimento para que não fosse simplesmente encaminhada uma correspondência fria só registrando os pontos então foi feito primeiro um esclarecimento pelo próprio diretor da nossa empresa no dia 12 e no dia 16 foi encaminhado o ofício que ele consta na documentação que foi disponibilizada para os senhores colocando todos os argumentos que levaram a tomada da decisão da rescisão do contrato somente para esclarecimento muito obrigado senhor vantuiu suspendo a reunião por alguns minutos para desfazer a mesa cristiane martins batista seu advogado doutor rogério magalhães leonardo batista por gentileza e aproveito por dever de justiça registrar a presença também doutor tácio duarte de tasses advogado da companhia energética de minas gerais que se faz presente em todas as nossas reuniões a presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme a legislação pertinente informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão como a oitiva do primeiro convidado convocado ela se estendeu eu vou pedir a compreensão dos nobres parlamentares colegas para sermos mais objetivos diante do avançado da hora e da extensão da reunião a presidência nos termos do artigo 203 do código de processo penal solicita que a testemunha declare o seu nome completo idade estado civil local de residência e profissão eu sou silvia cristiane martins batista tenho 46 anos sou divorciada e resido em belo horizonte a senhora é funcionária pública concursada da semig sim há quanto tempo 30 anos qual cargo ocupa atualmente atualmente ocupa o cargo de analista comercial muito obrigado senhora silvia e passo agora a palavra ao deputado relator sábio souza cruz para os seus questionamentos senhora silvia a informação que essa relatoria obteve que a senhora ingressou na semig por concurso público e construiu uma carreira brilhante alçando cargos mais estratégicos na empresa nos últimos anos a senhora foi superintendente de auditoria interna proteção da receita e relacionamento comercial no entanto em julho deste ano a senhora foi destituída do cargo de superintendente de relacionamento comercial retornando ao cargo de economista ou analista sim qual o motivo de sua destituição qual o feedback que a senhora recebeu a esse respeito e a sua destituição possui alguma relação com a de demais gestores da semig deputado eu fui chamada pelo meu diretor imediato que não obstante ressaltar a minha competência e o meu comprometimento com a empresa ao longo dos anos informou da necessidade de minha substituição sem informações adicionais esse foi o único feedback sim faltou a senhora responder na sua avaliação essa destituição tem alguma relação com a de demais gestores da semig que também perderam seus cargos e funções eu não tenho conhecimento de nenhuma correlação diversos empregados tiveram celulares notebooks computadores recolhidos pela crawl ou demais empresas contratadas pela semig a informação que nos chegou que a senhora também teve o notebook recolhido a sua instituição tem relação com o recolhimento desse equipamento não essa informação ela não procede eu não tive nenhum equipamento inclusive o notebook recolhido ok durante seu período na auditoria interna a semig realizou contratação de empresas de investigação corporativa nos mesmos moldes do que está ocorrendo com a crawl a depoente já tinha visto isso antes na empresa eu não posso dizer se nos mesmos moldes porque eu não conheço o rito que foi utilizado com a crawl mas enquanto eu atuei como superintendente de auditoria interna nós tivemos eu tomei conhecimento da contratação sim de uma empresa para fazer algumas investigações à época relacionada a alguns investimentos da companhia ainda aproveitando a sua experiência na auditoria interna da semig durante o período de sua gestão a senhora teve conhecimento de casos similares ao que estamos vendo nessa CPI em que vários contratos tiveram início antes da assinatura inexigibilidade sem comprovação de preço de notório saber processos sem pareceres jurídicos entre outros isso era comum durante sua passagem pela auditoria interna era uma situação que se vivenciava com frequência deputado eu não tenho dados estatísticos para fazer essa comparação o que eu posso dizer é que no exercício das minhas funções como superintendente de auditoria nós auditamos sim esse processo de suprimentos é um processo muito grande e na época foi uma outra atividade objeto da auditoria então eu não tenho essa eu não posso afirmar essa resposta que o senhor fez eu não entendi bem só tem conhecimento de no passado muitos contratos terem início antes da execução de serviços antes da assinatura do contrato a resposta é não não isso não era comum graças a Deus a resposta é que eu não tenho conhecimento desse tipo de contratação está ótimo é isso que por enquanto essa relatoria tinha senhor presidente agradeço a participação deputado Sábio Sousa Cruz passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton para seus questionamentos mais uma vez boa tarde a todos boa tarde doutor boa tarde Silvia Silvia eu queria te dar um feedback do que aconteceu nesse final de semana que eu acho que é importante primeiro eu quero te parabenizar pela carreira brilhante que foi construída na CEMIG alguém que chegou como leiturista chegou a ser superintendente veio lá de Montes Claros não estou enganado mas o feedback que eu recebi nesse final de semana em relação a sua pessoa que inclusive muita gente entrou nas minhas redes sociais no privado para dizer que a senhora é uma das pessoas mais éticas da CEMIG para dizer que a senhora tem uma carreira brilhante inclusive na defesa da mulher na CEMIG para dizer que a senhora é uma pessoa do bem e como uma pessoa do bem diga de passagem muito religiosa foi a informação que eu recebi não foram cinco mensagens não tá silvio foram mais de trinta mensagens de servidores de carreira da CEMIG que esperam muito do seu depoimento nessa tarde então eu acho que é importante esse feedback para que uma mãe uma servidora de carreira alguém que construiu uma história tão bonita tenha aqui a convicção do quanto se espera os seus colegas de trabalho do quanto esperam a verdade nessa tarde minha primeira pergunta presidente a partir do seu currículo da sua vasta experiência nas áreas de auditoria passagens pelo conselho de ética compliance pode-se dizer que esses tipos de condutas são compatíveis e aceitáveis na gestão da maior distribuidora da América Latina quando eu digo esse tipo de conduta a pergunta anterior do deputado Sábio Souza Cruz de empresas atuando na CEMIG sem contrato estabelecido sem contrato assinado é a atuação na empresa sem contrato assinado é uma prática indesejável pelos próprios procedimentos internos da companhia fale para nós e quem está nos assistindo para os membros dessa CPI se essas condutas guardam relação com os valores éticos e morais da empresa inclusive a partir do estatuto interno da CEMIG é toda e qualquer contratação a gente tem normas internas que preveem todo o rito para a contratação e essas normas tem que ser devidamente obedecidas tem que ser devidamente seguidas se a senhora puder falar mais perto do microfone por favor eu estou ouvindo bem mas é só para quem está nos assistindo pela TV Assembleia também compreender a depoente sabia da movimentação da Croll dentro do prédio da CEMIG desde o início de dezembro de 2020 não como servidora com ampla experiência em auditoria interna conselho de ética pergunto uma empresa com ações na bolsa de nova iorque madri utilizar vou usar um termo aqui presidente que é o termo militar utilizar de arapongagem na calada da noite com uma empresa sem contrato assinado é normal não é normal uma contratação uma atuação é precedida de uma contratação a senhora a senhora disse não saber dessa movimentação mas a senhora ouviu acerca dessa movimentação entre os seus colegas não a depoente pode dizer que a presença de uma empresa que acesse computadores celulares documentos de funcionários sem contrato pode colocar em risco sigilo empresarial ou mesmo a credibilidade da CEMIG no mercado inclusive pelo risco de exposição de segredos empresariais estratégias de mercado bem uma empresa devidamente contratada com cláusulas de sigilo ela não vejo óbvio na execução de uma atividade de investigação inclusive de coleta de dados se necessário obrigado obrigado pela resposta a CEMIG implementou uma nova política de preenchimento de cargos gerenciais só nesse ponto aqui que eu não queria perder desculpa mas nosso depoente ficou claro já foi aqui determinado que a prestação de serviços pela CRO dentro da CEMIG antecede a sua contratação então do ponto do seu ponto de vista não acha estranho e temerário que uma empresa tenha acesso a toda a documentação a todos os computadores de uma empresa inclusive supostos segredos empresariais sem estar cercada por isso que me chamou atenção de fazer a pergunta agora de um contrato que resguardasse inclusive sigilos em aquilo que fosse importante para a empresa porque já está demonstrado que a CRO iniciou a prestação de serviços e teve acesso a todos os meios dentro da empresa antes de ter qualquer contrato assinado como é que a senhora vê isso? Sra. deputado eu realmente eu não tenho nenhum conhecimento de como se deu a atuação da CRO na CEMIG o que eu disse é que para uma investida como essa há que se ter um contrato assinado mas eu desconheço o procedimento inerente especificamente a essa contratada é justamente o que não tinha como eu dizia a CEMIG implementou uma nova política de preenchimento de cargos e cargos gerenciais inserindo pessoas sem concurso público ocupando posições de gerente superintendente na companhia pelo que nos consta a superintendência de relacionamento comercial que era ocupada pela senhora passou a ser preenchida por uma pessoa oriunda do mercado externo sem concurso público confirma? confirmo isso está previsto no estatuto social da CEMIG ou tem conhecimento se esse estatuto sofreu alterações recentemente e em caso positivo quanto que isso aconteceu? essa previsão eu desconheço essa previsão no estatuto social da CEMIG essa mudança ela foi recente eu não sei precisamente a data mas eu imagino que aproximadamente no final do ano anterior na sua experiência na sua visão de servidora de carreira essa substituição de concursados nos cargos gerenciais por pessoas externas pode enfraquecer por exemplo os mecanismos de complice e integridade por quê? diante dessa prática eu penso que há que se ter um cuidado enorme na seleção dessas pessoas porque são cargos estratégicos da companhia extremamente importantes para zelarem pelas políticas de complice da empresa muito obrigado por essa resposta presidente nobre relator demais deputados a pergunta que eu fiz para a Silvia ela é uma pergunta importante porque no âmbito dessa CPI nós teremos aqui porque já me foi passada essa informação alguém que quer vir depois inclusive apresentando senhora Silvia que isso não passa de uma estratégia inclusive o termo que essa pessoa usou foi nós lá atrás alguém o chamou para dizer nós precisamos quebrar o telhado de vidro da CEMIG e quebrar o telhado de vidro da CEMIG presidente seria exatamente tirar pessoas como a senhora Silvia e colocar gente de fora que não tem compromisso nenhum com a empresa que não tem amor pela empresa que não tem relação com a empresa então a sua resposta ela é extremamente importante para que lá na frente a gente traga aqui a pessoa que vai estabelecer que em reuniões isso era tudo articulado sobre o contrato com a IBM com relação ao contrato bilionário da IBM temos informações de que a depoente não participou da contratação em si no entanto ao assumir como superintendente relacionamento comercial da CEMIG distribuição teve que lidar e gerir esse contrato a senhora confirma isso? confirmo em que ponto essa negociação chegou a sua superintendência? bem eu assumi a superintendência de relacionamento com clientes no dia 17 de março de 2021 esse contrato já se encontrava em andamento desde o dia 12 de fevereiro de 2021 com algumas operações já migradas inclusive a senhora se sentiu incomodada ao ter que lidar com esse contrato? desde que cheguei deputado com uma operação já migrada e duas grandes operações por vir no curtíssimo prazo eu me engajei totalmente no processo junto com os demais colaboradores da superintendência para fazer com que essa operação trouxesse o menor impacto possível para os nossos clientes responda a minha pergunta Silvia se sentiu incomodada com esse contrato não foi isso que eu perguntei perguntando só responder sim ou não senhora enquanto servidora da CMI que está lá há 30 anos nunca tinha visto uma coisa dessa porque nós nunca vimos na história da empresa não tem nada por mais que se traga aqui uma narrativa de inovação por mais que tentem encontrar subterfúgios para o estabelecimento desse contrato a minha pergunta é simples a senhora se sentiu incomodada em ter que lidar com esse tipo de contrato em ter que lidar com o contrato não eu presumir considerando toda o rito de aprovação desse contrato contrato legítimo o meu se eu posso chamar de incômodo era todo o esforço para que a operação funcionasse adequadamente então os prazos foram muito curtos os prazos foram muito curtos para que a gente conseguisse viabilizar por exemplo treinamento adequado para que os tempos de atendimento não fossem comprometidos então este era o meu incômodo e o fato desse contrato ter sido feito sem licitação lhe incomodou também? olha eu não deputado eu não participei da gestação do contrato portanto fiquei na área muito pouco tempo como eu falei com o senhor todo o meu esforço todo o meu engajamento foi para implementação do contrato então como eu disse eu presumi eu presumi um contrato feito sob a luz da lei e coube a mim implementá-lo a senhora ou algum subordinado seu era responsável por medir e autorizar os pagamentos da IBM olha o contrato da IBM no primeiro ano no ano de 2021 o contrato não o acordo que é chamado de acordo já estava presumido 10 pagamentos fixos mensais então não havia o que discutir em relação aos pagamentos a senhora sabe me informar se a medição do serviço da IBM está sendo realizada corretamente como eu disse a medição neste primeiro ano ela já está pré-definida são 10 pagamentos mensais de aproximadamente 9 milhões e 700 mil não eu estou perguntando se a medição do serviço está sendo feita corretamente o relator eu estou achando que é mais grave do que o deputado pelo que a depoente está dizendo não tem medição simplesmente a CEMIG confia que foi prestado e paga o valor que foi estabelecido para pagar durante sei lá um ano ou 10 meses sem medição se não fizer nada paga a si mesmo neste primeiro ano o acordado para o desembolso já está pré-definido o que existe deputado é um acompanhamento sistemático da performance existe existe uma série de indicadores de qualidade pactuados no acordo e outros por negociar que leva em consideração por exemplo o cumprimento de indicadores regulatórios não há que se prescindir de cumprimento de indicadores regulatórios e outros extra regulatórios então a entrega se os indicadores melhoram em razão de outros fatores a empresa a IBM recebe a si mesmo olha numa operação como essa de atendimento presencial atendimento virtual não há como prescindir da atuação da empresa para segurar indicador vou dar um exemplo para o senhor que é o índice de nível de serviço de um call center se a gente não tiver o número de PAs adequados o número de postos de atendimentos adequados o número de atendentes adequados não se performa então existem indicadores que medem isso claro que como operação como essa também a gente tem impactos nesses indicadores em função do que eu disse do tempo de treinamento etc eu ia chegar nisso aí deputado parece que a IBM está recebendo uma mensalidade fixa e a gente acaba de constatar isso aqui ajuda a gente a entender isso aqui excelência quem que é a atual prestadora de serviço de call center da CEMIG mesmo que seja subcontratada da IBM qual que é a empresa que realiza o serviço de call center da companhia até o dia que eu estava à frente da superintendência de relacionamento comercial era a IC a IC a IC então não é a UDAC não é a IC aquela mesma que perdeu o processo licitatório aliás perdeu para a UDAC e que pertencia ao senhor Cássio Azevedo falecido é tudo bem a senhora sabe dizer por que que não é a IBM que está prestando o serviço diretamente teve que subcontratar olha consta do acordo uma cláusula que diz que a IBM pode subcontratar no período de transição o acordo ele tem três fases período de transição operação assistida e operação definitiva que ela poderia contratar ainda na operação de transição os mesmos contratados da ICMIC então aí essa é a minha outra pergunta por causa da sua experiência nas áreas de auditoria de compliance é juridicamente possível que uma empresa contratada por inexigibilidade de licitação ou com parceria como estão dizendo aqui motivada pela inviabilidade de competição decorrente da notória especialização subcontrate o objeto a terceiros se a senhora fosse auditora da ICMIC e se deparasse com isso qual que seria a sua o seu parecer acerca do que a gente está investigando aqui eu tenho que dizer o seguinte olha a análise jurídica eu me sinto impossibilitada de fazer eu não sou advogada e não consigo fazer essa análise análise de auditoria então isso em relação a auditoria interna se a gente fosse auditar um processo como esse nós teríamos que checar o fato em relação às normas internas da companhia e eu não consigo falar a respeito da contratação eu sinto muito mas eu não participei da contratação portanto eu não sei eu não consigo responder essa pergunta adequadamente como só espero mas a senhora está acompanhando a senhora acompanhou tudo a gente está adiante do maior contrato da história da ICMIC o contrato mais longo da história da ICMIC nos ajude a entender só me permitir complementar o que traz um acordo que eu me atendo aqui ao que está escrito no acordo essa premissa ela tinha por base não causar disrupção no serviço prestado é isso que traz o acordo por exemplo nós tivemos uma migração muito rápida das agências as agências por exemplo que tem um volume significativo mais de 600 mil atendimentos mesmo então trocar de fornecedor poderia causar uma disrupção no atendimento essa justificativa é trazida pelo acordo eu não consigo eu particularmente não entra na cabeça quem que é a atual prestadora de serviço da agência de atendimento presencial da ICMIC mesmo que seja subcontratada da IBM qual é a empresa que realiza o serviço de atendimento presencial da companhia até o dia 22 de junho era a pública imagem até o dia 22 de junho até quando eu respondi pela pela área na verdade até o dia 12 de julho porque formalmente a mudança aconteceu dia 12 de julho era a pública imagem a senhora chegou a conhecer o seu Cássio Azevedo não a senhora tem conhecimento que seu Cássio Azevedo ex-secretário de governo tinha uma sala no 18º andar da ICMIC sinceramente não a senhora já se reuniu com ele alguma vez nunca a senhora já ouviu falar disso lá na ICMIC não eu ouvi falar pelos jornais ultimamente mas eu não tinha conhecimento desse tema presidente por hora é só depois eu retorno obrigado deputado professor Cleiton passo a palavra agora a deputada Beatriz Sequeira para seus questionamentos bem Silvia boa tarde dando continuidade então aos questionamentos eu ainda fico muito confusa com a contratação de uma empresa para cuidar de algo que ela não não tinha expertise então vou fazer algumas perguntas a IBM não tem a solução para a plataforma digital nem demonstrou expertise para operação de relacionamento com clientes o contrato a senhora mesmo já nos explicou permite que a IBM subcontrate empresas para prestar serviços então também não tem uma unificação dos contratos presidente como foi dito anteriormente apenas um contrato guarda-chuva que retirou da CEMIG o controle do atendimento eu fiquei muito atenta as explicações do momento anterior em sua avaliação esse contrato com a IBM possibilita a CEMIG então contratar sem necessidade de licitar conforme determina a legislação segunda pergunta é comum a CEMIG permitir subcontratação? olha existe a possibilidade de subcontratação desde que isso fique claro no contrato como é o caso desse contrato existe essa possibilidade mas é uma prática recorrente você ter um contrato guarda-chuva e aí por esse contrato guarda-chuva você vai ter uma prática recorrente de subcontratações evidentemente que sem concorrência sem licitação inclusive com a possibilidade de subcontratar aquela empresa que porventura tenha perdido no processo de licitação na sua experiência como servidora por empregada da CEMIG é comum essa prática? é uma prática de rotina? sempre acontece subcontratações de empresas que perderam a licitação? não eu desconheço essa prática obrigada uma outra questão então são três questões desde o início a decisão da diretoria ainda sobre a IBM envolvia duas questões distintas pelo que eu compreendi a primeira a consultoria em transformação digital e a segunda a operação de relacionamento com clientes a evolução do atendimento poderia ser feita sem esse contrato guarda-chuva eu fiquei com essa dúvida nos debates anteriores quer dizer foi dito de que havia muito problema em competência no atendimento às pessoas era possível então a CEMIG realizar processos licitatórios e escolha de empresas que pudessem melhorar esse atendimento à população sem a necessidade de um contrato guarda-chuva de um bilhão de reais era possível outro procedimento a pergunta é essa era possível um outro caminho dentro das normas da governança da empresa eu entendo que sempre existe outro caminho mas este foi o caminho escolhido pela administração levando em consideração os benefícios e os riscos enfim o conjunto de fatos que certamente foram analisados por quem tomou a decisão superintendentes e gerentes da CEMIG na história da empresa foram profissionais concursados do quadro próprio da empresa um mecanismo inclusive que nós inclusive defendemos concurso público porque o trabalhador concursado é uma ferramenta importante contra rachadinhas contra a corrupção por isso que a gente está na luta contra a PEC 32 que está em tramitação no Congresso Nacional então a história da CEMIG é uma história de concurso e de servidores ocupando cargos de gestão gerentes superintendentes na sua avaliação a senhora acredita que a contratação sem concurso público conforme o depoimento do seu antecessor disse que foi uma prática recente todos os demais também disseram isso então a contratação sem concurso público para a superintendência de relacionamento de clientes pode deixar a área mais vulnerável a ingerências políticas e aos interesses de empresas privadas é a primeira pergunta a segunda pergunta a senhora acha que os trabalhadores estão os trabalhadores concursados estão de alguma forma se sentindo desprestigiados ou inclusive eles temem denunciar ou questionar irregularidades na CEMIG bem em relação a primeira pergunta como eu respondi para o professor Cleito deputado anteriormente é preciso ter muito cuidado com a prática a atração de pessoas realmente que honrem o nosso código de ética nossas políticas internas porque são cargos estratégicos e é claro que à medida que o número de vagas para a ascensão na carreira para a ocupação desses cargos estratégicos que já são em pequeno número eles se tornam mais escassos para os empregados de carreira claro que quando todos os cargos estavam à disposição dos empregados de carreira os empregados ficavam mais satisfeitos consequentemente são esses os questionamentos são esses os questionamentos presidente obrigado deputada obrigada Beatriz Serqueira não temos outros inscritos para o momento eu tenho mais perguntas então presidente por gentileza pelo prazo de mais cinco minutos por favor o senhor que manda presidente agora eu só quero lembrar algo muito triste na história da SEMIG porque essa questão de subcontratação ela vitimou três pessoas no ano de 2020 isso nunca tinha acontecido na história da companhia e tenho certeza que a nossa depoente Silvia se lembra muito bem disso na PD 218 barra 2020 diz que a SEMIG avaliou seis empresas IBM Stefanini Capgemini Accenture Deloitte CIT pela sua experiência em auditoria interna e profundo conhecimento da SEMIG a depoente não considera que essa contratação poderia ter sido feita por licitação não era possível o processo competitivo bem eu preciso repetir que eu não participei desse processo eu sei que a senhora não participou aí é uma pergunta como alguém que participou da auditoria interna me desculpa até interromper é só um sim ou não um sim ou não simples aqui a minha pergunta de quem passou pela auditoria já deixou claro aqui que não participou mas como alguém que passou pela auditoria a minha pergunta é essa contratação não poderia ter sido feita por licitação bem eu reforço que eu não participei mas eu também não vejo óbice para um processo de licitação então sim sim era possível um processo então competitivo sim ou não eu creio que sim no contrato celebrado com a IBM o seu item 2.2 diz que um dos objetivos é migrar o atendimento humano para o atendimento robotizado a depoente poderia explicar como será essa migração a cada ano de contrato há um cronograma pré-estabelecido existe um cronograma pré-estabelecido para todas as atividades é nem toda a tecnologia que vai ser colocada à disposição ela ainda está clara está em construção o que se pretende oferecer ao cliente por exemplo uma ura cognitiva em que é possível fazer uma interface com o cliente de uma forma mais amistosa e ágil para serviços de baixa complexidade dispensando às vezes a necessidade humana para atendimento de alguns serviços então é um exemplo de tecnologia que visa a redução de custos e melhoria na eficiência operacional a senhora confirma que existe um serviço de call center sendo prestado a partir da cidade de Hortolândia call center não eu tenho conhecimento é que o back office contratar o back office da IBM hoje atua em Hortolândia explica para quem está nos assistindo o que seria o serviço de back office por favor o serviço de back office é um serviço de apoio sobretudo aos pedidos dos clientes cadastrados através da agência virtual e outros suportes também aos serviços feitos nos demais canais e esse serviço era feito onde anteriormente eu não tenho conhecimento exatamente onde qual que era o sítio que ia executar desse serviço mas era no estado de Minas Gerais era no estado de Minas Gerais na região metropolitana acredito que sim eu não tenho certeza a senhora tem ideia de quantos empregos esse serviço ele gera dentro da Semig olha o back office tem em torno de 200 e poucos empregados e esses 200 e poucos empregados aqui do estado onde que eles estão hoje eu não sei dizer eles eram esses empregados eles eram contratados da pública imagem que prestavam esse serviço anteriormente obrigado eram essas as os questionamentos obrigado obrigado deputado professor Cleiton agradeço também a senhora Silvia Cristiane Martins Batista e indago senhora Silvia se há mais alguma contribuição a trazer para esta comissão parlamentar de inquérito dentro do escopo dela presidente posso fazer mais uma aqui posso fazer mais uma última pergunta por gentileza mais uma pergunta presidente então Silvia o parecer em relação a não necessidade de licitação no caso da contratação da IBM foi assinado pelo diretor pelo Eduardo Soares o diretor de regulação jurídico não é a primeira vez em que estamos diante de uma decisão a diretoria tomou a decisão a diretoria aprova e o início do processo de contratação sem licitação depois o diretor jurídico emite o parecer e no fim a diretoria decide pela contratação um processo que começa pela direção a direção dá o parecer pela não necessidade da licitação depois a diretoria assina o contrato do contrato no caso da contratação da IBM na na dinâmica da CEMIG essa é uma prática recorrente aí eu estou dizendo na história da empresa de você ter o diretor que é a direção que é a prova a contratação o diretor que faz o parecer técnico para não precisar licitar e a própria direção que faz a assinatura do contrato essa dinâmica ela é dentro das regras da empresa e é uma dinâmica que sempre existiu minha última pergunta presidente em relação ao parecer normalmente o parecer é emitido pela área de direito administrativo existe uma superintendência específica que cuida de avaliar esses ritos agora o que o diretor assinou eu não sei dizer ele é superior imediato do superintendente que faria essa avaliação muito obrigado deputada Beatriz Serqueira e igualmente nossa convidada senhora Silvia Cristiane Martins Batista mais alguma contribuição senhora Silvia não deputado eu quero agradecer a participação da senhora Silvia Cristiane Martins Batista por ter comparecido a esta comissão parlamentar de inquérito trazido as informações solicitadas pelos deputados e deputada aqui presentes e suspendo os trabalhos para descompor a bancada Eiton excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo 2º da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais requisição de cópias de todos os documentos relacionados ao faturamento notas fiscais notas de empenho etc e a gestão e execução do contrato número 468 000 6138 relatórios termos de recebimento do serviço aditivos etc firmado com a empresa IBM no prazo de 5 dias solicitamos ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio eletrônico pesquisável em formato PDF é o requerimento de número 10.021 de 2021 em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento requerimento em comissão de número 10.028 de autoria do deputado professor Cleiton também deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais especificamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 a intimação do senhor José Roberto Romeu Roque representante legal da empresa Aldac Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente SA na condição de testemunha para esclarecimento sobre fatos envolvendo o processo licitatório realizado pela CEMIG para a contratação de serviço de call center bem como fatos pertinentes à sua contratação rescisão contratual e a contratação direta sem processo licitatório de outra empresa para o mesmo serviço em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento requerimento em comissão número 10.029 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira deputado professor Cleiton e deputado Sávio Souza Cruz a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais especificamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo 2º da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 a intimação do senhor Marcelo Flores de Moura e da senhora Thais Lima de marca representantes da empresa IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços Limitada na condição de testemunhas para esclarecimentos acerca dos fatos envolvendo a celebração e execução do acordo de parceria estratégica tecnológica e operacional cujo objeto é a reestruturação de procedimentos processos e sistemas e operação dos atuais serviços de atendimento aos clientes da CEMIG bem como a implantação de novo modelo de atendimento na empresa estatal este é o requerimento que coloco em votação neste momento em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado também por unanimidade cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e em votação e em votação e em votação nós estamos para definir hoje ainda você consegue ele claro você consegue é se eu achei que era a vida mais lenta é que a Laura se entendeu ele que respondeu se ele errou